Domingo você tá junto com a gente aqui na TNT e na HBO Max pro jogo que pode definir a vida do Corinthians no Campeonato Paulista porque sim, esse jogo que acontece aqui na Neuquímica Arena contra a Ponte Preta daqui a pouquinho pode fazer o Corinthians ficar a um ponto de distância dos dois principais adversários que ele tem no grupo no Campeonato Paulista começou muito ruim pro Corinthians, com jogos muito ruins, com resultados muito ruins e com o Corinthians com a cara, a possibilidade de inclusive brigar contra o rebaixamento foi o Corinthians que conseguiu nos últimos jogos ter uma sequência muito boa e a partir daí briga sim pra conseguir a sua classificação mudou completamente a coisa, certo Douglas? Boa noite Boa noite, boa noite a todos, é verdade, um começo horrível, né? Com várias trocas de treinador e jogadores, enfim você chega num momento que você pode mudar a chave eu acho que isso engrandece o elenco, engrandece o trabalho do Antônio, né? E quando você tem essa possibilidade, essa chance, você já começa a pensar diferente e sonhar mais alto É, e a confiança faz toda a diferença pros jogadores e a gente ouve muito Muda completamente o clima, André Henning, pra esse jogo que a galera vai acompanhar junto com a gente com exclusividade aqui na TNT e na HBO Max E que se antes o torcedor tinha medo de chegar nessas últimas rodadas pensando em Ai, tem que pontuar pra de repente não cair e tudo mais Mudou completamente, agora é pontuar pra ficar bem pertinho dos times que estão na zona de classificação Certo, Careca? Boa noite Boa noite, Itainá, boa noite, é isso mesmo O que era impossível, agora se tornou possível o Vitor Sérgio Rodrigues Está certo que o Red Bull Bragantino disparou no grupo e deve confirmar a sua classificação Mas Inter e Mirassol, que são concorrentes diretos com o Corinthians por essa segunda vaga, tropeçaram na rodada Então, o Corinthians não só pode encostar, como ainda passar a ter mais confiança Já é um processo que vem acontecendo desde a chegada do Antônio Oliveira São três jogos no Campeonato Paulista de Invencibilidade Duas vitórias e um empate, aquele empate heróico com o Palmeiras Uma passagem tranquila pela Copa do Brasil no meio de semana, sem tomar sustos Então, é um clima já diferente pro Corinthians pegar a ponte preta Só que é o seguinte, tem que ganhar hoje É, boa noite, boa noite André, boa noite todo mundo ligado aqui na HBO Max, na TNT Duas semanas no futebol É um período de, sei lá, uma infância, uma adolescência Porque duas semanas você muda completamente Duas semanas atrás era Caramba, olha a tabela do Corinthians Pode ser que ele chegue contra o Palmeiras tendo que ganhar pra fugir do rebaixamento Agora ele tá uma vitória da ponte preta pra colar em Mirassol e Inter de Limeira Mudou tudo, André Mudou tudo, Tainá Espinosa E é esse Corinthians que a gente vai mostrar com absoluta exclusividade pra todo o Brasil E eu já vou devolver a bola pra você, porque tem convidado especial aí, né Tainá? Exatamente, careca Augusto Melo, presidente do Corinthians, tá junto com a gente aqui Ele tava agora um pouco passeando e conversando um pouco com os torcedores Tirando foto, fazendo vídeo e tudo mais Num clima bem diferente, né presidente? Os meninos estavam falando lá na cabine Duas semanas parece uma eternidade no futebol Em duas semanas mudou completamente as coisas no Corinthians O senhor tá aliviado? Boa noite Boa noite Não, isso mostra confiança, mostra o trabalho, né É uma nova perspectiva, estamos trabalhando muito Eu não tinha dúvida que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer Era um planejamento que a gente tinha desde campanha Que estamos conseguindo realizar agora Presidente, falar do treinador, o Antônio Eu sei que vocês monitoraram ele, né, tiveram todo E além desses resultados positivos Queria saber o trabalho dele, o dia a dia Como que ele é? Ele é um cara mais tático, mais técnico, mais dedicado Com a cabeça do jogador Como é o trabalho dele? E se vocês estão gostando, né, do dia a dia? O que é bacana Douglas, que ele une tudo isso que você falou Quando a gente analisou ele, a gente veio monitorando ele há algum tempo Ele reúne todas essas Essas personalidades, essas coisas que ele tem Que é o que nós buscávamos, que você jogou aqui Você sabe muito bem Que é a característica do corintiano Raça, amor, garra, enfim E ele uniu tudo isso Ele é um treinador muito participativo Tanto na parte técnica Veio com uma filosofia de jogo completamente diferente É um treinador participativo Que treina junto com os atletas E isso faz com que o grupo se une cada vez mais Presidente, pra gente fechar Mercado, obviamente, que ainda é um assunto Que está pro torcedor muito vivo Saíram vários jogadores Chegaram alguns E agora na reta final Acho que chegaram mais alguns atletas Que deram uma animada no torcedor Queria te perguntar especificamente De uma chegada e de uma saída A chegada do zagueiro Kaká Se já está praticamente fechado Ou se aconteceu alguma coisa no meio do caminho E nesses últimos dias Também a gente teve algumas notícias Em relação aos empresários do Wesley Recebendo algumas sondagens Do futebol europeu e tal E isso preocupa o torcedor Porque ele viu muitos moleques Saindo nesses últimos anos E por um preço muito baixo E isso chegou alguma coisa no Corinthians O que você pode falar em relação ao Wesley Que tem tido uma sequência Que ele não tinha tido ainda nos profissionais Não, não chegou nada até nós E mesmo que chegue Hoje a gestão é diferente Existe uma multa Para sair só pagando a multa Se não pagar não sai E o zagueiro Kaká? Está bem caminhado A gente vem conversando bem Falta detalhes Mas quem sabe Se Deus quiser Logo, logo se resolve Para a gente fechar Presidente, palpite Para hoje temos? 2 a 0 Corinthians sempre Vitória 2 a 0 Corinthians Obrigada, viu, presidente? Obrigado, presidente Presidente conversando com a gente Super gentil Vamos para as escalações Porque o time do Corinthians Já está, né? Fazendo seu aquecimento por lá E menina do céu Tivemos uma recuperação A jato ali na nossa área Boa noite É isso Boa noite para você, Tainá Boa noite para todo mundo Que acompanha aqui a gente Em mais uma transmissão exclusiva Na TNT Sports Mais um jogo exclusivo do Timão Olha, eu acho que nem o torcedor Mais otimista Esperava que o Yuri Alberto Fosse voltar tão rápido Depois daquele trauma Que ele sofreu A fissura na costela Ainda no clássico Mas sim O Yuri Alberto está recuperado O Yuri Alberto não só está recuperado Como foi relacionado E será titular Nessa partida de hoje A gente até conversou com o Antônio Oliveira Ele falou que até por uma questão De pouco tempo de recuperação Então é importante ele ter um jogador mais fresco E está confirmado nesse time Que hoje não tem o Cássio Porque o Cássio está suspenso O Carlos Miguel permanece como substituto Foi assim no último jogo da Copa do Brasil E aí, fora isso A mesma escalação que a gente vinha acompanhando Com o Fagner na lateral direita Félix Torres Fazendo a zaga com o Gustavo Henrique O Hugo na lateral esquerda Ranieri, Maicon O Rodrigo Garro como meia desse time O Wesley de um lado O Romero do outro E o Yuri Alberto na frente Tinha expectativa também Importante a gente falar Do Pedro Raul já voltar nessa partida E do Igor Coronado Foi falado alguma coisa Mas não O Igor precisa ainda mais de tempo Para recondicionamento físico A última vez que jogou foi Em dezembro do ano passado Quando ainda estava no Al-It-Had Então por isso vai precisar De um tempinho maior O Pedro Raul realmente já está Num processo de recuperação De uma lesão que ele teve Na coxa direita Mas está num processo de transição É bem provável que volte Para a próxima partida Mas não ainda Nesse jogo contra a Ponte Preta Do outro lado Falando rapidamente da Ponte Tem o Emerson Santos aí de volta Mas ele vai ficar no banco de reservas Porque o técnico João Brigatti Preferiu manter o Leonardo E o Ramon na equipe titular E é claro na frente O Gé, o artilheiro da equipe No Paulistão Com quatro gols As duas equipes já estão confirmadas Para esse jogaço Que a bola rola já já Exclusivo com a gente Boa Aline Nastar Inclusive você estava vendo ali Atrás da Aline Estavam os jogadores do Corinthians Trazendo o aquecimento E os jogadores da Ponte Também já entraram Antes estavam só os jogadores do Corinthians Agora os da Ponte também estão E eu quero trazer números Do jogo para vocês aqui Porque chegamos à décima rodada Do Campeonato Paulista E aqui a gente tem alguns números Por exemplo Corinthians marcou 11 gols E a Ponte Preta marcou 13 gols Até aqui no Paulistão Então para ambos marcam A odd lá na Bete Nacional Está de 2.32 Interessante Gols sofridos Corinthians sofreu 11 A Ponte Preta sofreu 8 Para vencer sem sofrer gol O Corinthians A odd é de 2.02 E a ponte A odd é de 9.23 Para vencer aqui na Neokímica Arena Sem sofrer gol Lembrando que na Bete Nacional Você pode fazer o seu depósito A partir de R$ 1 Seu saque via Pix A partir de R$ 20 Você tem um time 24 horas À sua disposição Então tem alguma dúvida Que alguma ajuda Tem um time lá De suporte para você E lembrando que só pode jogar Quem é maior de 18 anos E sempre tem que jogar Com responsabilidade Combinado? Dado o recado A gente vê os jogadores da Ponte Dando aquela conversa Antes de iniciarem O aquecimento mais forte Aqui na Neokímica Arena Jogadores do Corinthians Também já estão por aqui É jogo que vale demais Para as duas equipes O Corinthians Para se aproximar De quem está na zona De classificação E a Ponte se vencer Para assumir a vice-liderança E entrar nessa zona De classificação O intervalo rapidinho É o único que a gente tem E a gente já volta Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL 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 Parecia impossível Já não é mais tão impossível assim O Corinthians se fizer a parte dele Vai estar na briga sim Por uma vaga As quartas de final do Paulistão Se vai passar ou não Depende dos seus aniversários Mas uma coisa é fato O Corinthians está na briga E precisa ganhar hoje Tainá Perfeito É exatamente isso E o torcedor sabe né Que vai ter que fazer muito barulho E ajudar esse time hoje aqui É Não sei se a galera está sentindo falta Da bagunça De Ricardo Martins Nessa transmissão E parece que ele passou aqui De roupão Ah não Não Foi o que me disseram Ricardinho Onde é que você está O que você está fazendo Ricardinho Pelo amor de Deus Opa legal Aí sim hein Help me I help you Vocês sabem que eu venho nos estádios Para procurar algumas coisas diferentes Cara Eu cheguei aqui na Neoquímica arena Me falaram que tinha uma roda gigante aqui Mas onde vai ter uma roda Rapaz É uma roda gigante mesmo Vem Caião Primeiro vou alimentar a roda gigante Aqui Aqui Rapaz Vai Vai Bom hein Muito bom hein Seguinte Eu também gosto de parque aquático Vem Já estou até de roupão hein Eu gosto de parque aquático Vem Vem Dá licença Dá licença Dá licença Vem 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 Aqui Parque aquático é uma das minhas especialidades Vem 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 Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui Olha o visual daqui Olha Coisa linda para ver o jogo Mas eu gosto é de parque aquático Eu gosto É de parque aquático Vida leva eu Agora é o seguinte Uma das cenas mais Malucas da TV Eu tô Tori Já esteve no estádio de roupão Não Nunca Já cheguei com sono Mas com roupão Vamos falar mais dessa ponte preta hein Uma ponte preta que conseguiu vencer o São Paulo por exemplo nesse campeonato paulista Mas na sua casa Aqui na Neoquímica Arena A ponte preta nunca venceu o Corinthians No dicionário esportivo o tabu significa algo que dura um longo período de tempo E é exatamente isso que a ponte preta vai tentar quebrar contra o Corinthians na Neoquímica Arena Desde 2015 foram nove jogos contra o Timão no estádio e nenhuma vitória São oito derrotas e um empate Mas se engana quem pensa que o técnico João Brigatti está com medo de jogar em Itaquera A ponte preta é uma camisa muito pesada meu amigo A ponte preta aqui é a camisa pra ser honrada E ter cuidado também com a ponte preta Como aconteceu com o São Paulo aqui Na Arena Corintiana a ponte marcou apenas três gols e sofreu 19 Para derrotar o Timão e continuar sonhando com a classificação A equipe de Campinas deposita suas esperanças no atacante G e no camisa 10 Elvis O Elvis é o nosso capitão hoje Como eu já falei é um craque de bola É um meia da velha geração Daquilo que a gente está acostumado a ver de um tempo Hoje a gente não encontra mais um meia desse Restando apenas três rodadas A macaca precisa torcer por tropeços do Água Santa E finalmente quebrar o tabu na Neoquímica Arena Como diz o hino do clube A ponte preta vai pro campo pra mostrar o seu valor E o Corinthians que abra bem o olho A gente está numa situação de reconstrução da ponte Mas com atletas valentes Atletas que querem dar a volta por cima aqui na ponte preta E querem marcar o nome Então já aí, só dessa situação Nós já sabemos que vai ser uma partida muito difícil Frente ao Corinthians Mas que a gente vai fazer frente a eles Pode ter certeza disso Pois é, é um tabu a ser quebrado, né? Pra ponte preta que certamente vai tentar vencer aqui na Neoquímica Arena Tocam pagode agora Porque antes estava um monte de rock Eu não estava me sentindo Ah, é por isso que você estava aqui mal Agora está tocando o pagode Olha aqui Deixa eu trazer alguns números pra vocês Porque pro Corinthians vencer Hoje o jogo aqui na Neoquímica Arena Vencer a ponte preta 1.39 é a odd 3.32 é a odd pro Corinthians vencer os dois tempos Então não adianta fazer vários gols num tempo só Tem que vencer os dois tempos, tá? E 1.97 é a odd pra mais de 2.5 gols no jogo E aí, no total, não só gols do Corinthians Gols no total Você pode fazer a sua casadinha Fique à vontade Ô Aline Nastari Os jogadores todos já saíram Já acabou o aquecimento E o gramado, inclusive, já está sendo molhado aqui mais uma vez Antes da bola rolar Acabou o aquecimento agora há pouco, né? Todo mundo desceu Antes disso, uns 6, 7 minutos antes disso O Carlos Miguel desceu Eu fiquei de olho e falei Coisa esquisita Mas parece que é normal E acho que é uma boa notícia Porque o torcedor do Corinthians Ele bota muita expectativa, né? E ele tem números muito bons O Carlos Miguel Que se o apelido do Cássio é gigante Eu não sei nem que apelido se bota no Carlos Miguel Não tem mais atentivo pra isso Como é alto, rapaz Ele chegou agora há pouco, né? Na chegada do time Eu realmente, na hora, até a câmera estava no zoom, sabe? Eu estava filmando no celular Eu tive que tirar um pouco Porque ele cortou ali o meu enquadramento De tão grande que é o Carlos Miguel Mas, de fato, o Tainá É, não deixa de ser uma notícia boa Obviamente, o Cássio tem uma história gigante com esse clube O Cássio é muito querido pelos torcedores Mas o Carlos Miguel Ele vai aí pra sua décima terceira partida À frente do Timão À frente do Corinthians E nunca perdeu Ele tem uma invencibilidade enorme São dez vitórias, né? Nos doze jogos até agora Dois empates Cinco gols sofridos Acho que vai ter alguma coisa especial aqui agora Nesse momento Porque as luzes apagaram aqui Vou tentar acelerar pra gente entender O que está acontecendo aqui Mas, desde 2021 No Corinthians, ainda assim É a primeira vez Que ele vai fazer dois jogos seguidos Com a camisa do Timão Mas vem um momento de muita confiança Ó, tô vendo aqui Parece que vai ter uma ação especial, sim Vamos acompanhar aqui Já já eu trago a informação Perfeito, Aline Porque as luzes no estádio se apagaram Mas as luzes dos celulares De todo mundo acenderam, né? Tá bonito, né? Bota mais pertinho, produção Deixa eu ver Porque tá bonito esse negócio, tá? Ficou legal Ó Olha, a gente tá bem no escurinho do cinema aqui Mas não estamos no cinema Estamos aqui no campo mesmo E eu e o Douglas, a gente comentou Que eu, véia, o Douglas também Não é jovem, né? Justo É, que antes, quando apagava assim Demorava meia hora pra acender As luzes dos celulares É, são das antigas Que o refletor demorava, né? É isso Agora não Dá pra fazer essa festa Que tá fazendo o torcedor Aqui na Neoquímica Arena E fica maneiro, tá? Fica legal demais Dá um clima, né? Ó, dá pra jogar assim, se quiser Não, calma Tem uns caras que não conseguem enxergar Vão estar bem, imagina Ó, vai criando um clima É, agora O torcedor do Corinthians sabe que hoje precisa fazer a parte dele junto com os jogadores aqui Ô, Tainá Porque é jogo decisivo pro Corinthians continuar na briga pela classificação no Paulistão Diga, Aline É um cerimonial, é um historiador do Corinthians que entra com a estátua de São Jorge E dá uma volta aqui no gramado, dá uma volta no estádio É algo comum desse ano, né? Nessa temporada que o Corinthians vem fazendo aqui nos seus jogos na Neoquímica Arena E a escalação, né, Tainá? Jogador por jogador sendo anunciado E cada um deles recebendo aplausos do torcedor Bonito, tá? É bonita a festa que o torcedor faz na Neoquímica Arena E obviamente que o Corinthians proporciona também Pra que esse clima todo seja criado E aí nome por nome vai sendo anunciado aqui no telão Vários novos nomes, né, que aparecem pra essa temporada no Corinthians Olha, o Ranieri tá com moral, hein? Eu ia dizer que o Ranieri foi o mais aplaudido até aqui Olha o Ricardinho O que que aconteceu, Ricardinho? Ele é bom de bola Olha o Rodrigo Garro, que fez o gol contra o Palmeiras Acho que o Garro já passou o Ranieri Wesley também, cria da casa Acho que o Romero ganhou, hein? Pode igualar hoje a marca de maior artilheiro da Neoquímica Arena Ah, cara, é muito legal Ver o que o Corinthians conseguiu fazer, obviamente Agora com o Antônio Oliveira O que o Corinthians conseguiu fazer, obviamente, nos últimos jogos De trazer o seu torcedor Mas eu vou falar especificamente do Yuri Alberto Que muita gente pegou no pé e tá tudo certo Ele faz a autoavaliação dele De que não era um bom início de ano Nem um bom fim de ano que ele teve Mas o torcedor entendeu muito Comprou muito a briga do Yuri Alberto Pelo menos nesses últimos jogos, bem especificamente E aí ele foi muito aplaudido aqui Então, o que o Corinthians conseguiu fazer, obviamente Nos últimos jogos De trazer o seu torcedor Mas eu vou falar especificamente do Yuri Alberto Que muita gente pegou no pé e tá tudo certo Ele faz a autoavaliação dele De que não era um bom início de ano Nem um bom fim de ano que ele teve Mas o torcedor entendeu muito Comprou muito a briga do Yuri Alberto Pelo menos nesses últimos jogos, bem especificamente E aí ele foi muito aplaudido aqui Então, é legal, né? Da gente ver e vários outros jogadores O Garro e o Ranieri dos que chegaram Acho que os mais aplaudidos até aqui O clima tá bom, né? O Kimi Carena Viu? O Ricardo Martins Tá gostosinho aqui, ó Ó, ó, ó E naquela vibe, né? Naquela vibe de boate, podemos dizer assim Grande festa que faz o torcedor do Corinthians Mas muito cuidado, hein? Do outro lado tem uma ponte preta Que quer a classificação pra próxima fase Mantém o esquema com cinco Uma linha de cinco Três no meio e dois atacantes Aliás, olho em gé Um dos artilheiros do Campeonato Paulista O homem sabe fazer gol Viu, Tainá? Semanas atrás Não O Corinthians Que conseguiu emendar resultados positivos Que teve um crescimento de produção Que viu reforços Chegarem E passarem a dar a resposta Que o torcedor tava esperando O clima está perfeito Pro Corinthians conseguir chegar No mata-mata do Paulistão A verdade é que pro Corinthians Nessas últimas rodadas É mata-mata Mesmo nessa fase classificatória Agora Será que a Ponte Preta Vai conseguir estragar essa história? É o que saberemos a partir de agora Quando você acompanha com exclusividade Aqui na TNT E na Rede Biomex Corinthians e Ponte Preta Pela décima rodada do Paulistão Bom jogo pra todo mundo Boa transmissão, careca! Deixa comigo, Tainá Espinosa Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT Esportes em todo o Brasil Você que está conosco na TNT Você que está conosco na HBO Max Seja bem-vindo ao maior estadual Nesse país Seja bem-vindo ao Campeonato Paulista 2024 Edição de número 123 Do maior estadual da nação Disputado desde 1902 Sem interrupções E que hoje traz a campo O seu maior campeão O maior vencedor do estado O Esporte Clube Corinthians Paulista De 30 títulos estaduais Vem a campo pra tentar Seguir na disputa pelo título Da edição de 2024 Um Corinthians que começou a temporada De uma maneira turbulenta Um Corinthians que num determinado momento Desse Paulistão Começou a se falar E se preocupar muito mais Em não cair pra segunda divisão Do que conseguir uma vaga no mata-mata E tudo se transformou Chegou o novo treinador Antônio Oliveira Desde então foram três jogos Do Campeonato Paulista Duas vitórias E um empate com gosto de vitória Um empate heróico Contra o seu maior rival A Sociedade Esportiva Palmeiras No final de semana passado Com dois jogadores a menos Gol de empate no último minuto Na casa do adversário E assim o Corinthians volta a sonhar Contou com o tropeço De dois rivais de grupo A Inter de Ribeiro Empatou na rodada O Mirassol perdeu E por isso o Corinthians Com uma vitória hoje Vai ficar apenas um ponto Da zona de classificação Pro mata-mata Faltarão ainda dois jogos E aí vai ser na mística Vai ser na bola Vai ser na raça E especialmente Vai ser na força dessa torcida Que mais uma vez Vem em ótimo número Aqui pra Nelquimica Arena Pra poder apoiar o seu time O que era impossível Até outro dia Não é mais Assim às vezes É o futebol E assim às vezes É com o Esporte Clube Corinthians Paulista Que jamais desiste Pode até estar Numa situação ruim Mas não desiste E é em busca dessa vaga Vitor Sérgio Rodrigues Que o Corinthians Vai daqui a pouquinho E aí Eu sei que durante o jogo A gente pode falar De conta A gente pode falar De adversário que falta A gente pode falar De saldo de gols De número de vitórias Mas o que interessa Hoje pro Corinthians É só uma coisa Tem que ganhar o jogo Na ponte preta Vitor Sérgio Rodrigues Boa noite Muito boa noite André Boa noite Todo mundo ligado aqui Na HBO Max Na TNT Pô Que clima né Que atmosfera Sensacional Pra esse jogo Importantíssimo Do Campeonato Paulista E a conta do Corinthians É ganhar os três jogos É ganhar os três jogos Fazer nove pontos Vai a 19 Aí os outros Aí depois vê O que os outros Vão fazer A conta do Corinthians É essa Tem reforço pra estrear Só que do outro lado Tem uma ponte Que sabe jogar Uma ponte Que sabe acionar O seu artilheiro Então O clima é Muito positivo Pro Corinthians Mas o Corinthians Tem que transformar Esse clima positivo Em positivo Dentro do campo Também Porque a ponte Briga por classificação E é um time Perigoso A ponte preta Também está na luta Por uma vaga E se vencer hoje Entra nessa zona De classificação Que o Vitor Sérgio Rodrigues Falava A ponte preta Está no grupo B O grupo que tem O Palmeiras líder O Palmeiras Está classificado Lá em cima Com 21 pontos E tem o Água Santa Com 14 O Água Santa Que perdeu na rodada Pro Novo Horizontino E tem essa ponte preta Com 13 pontos Então a ponte preta Hoje com uma vitória Ultrapassa o Água Santa E entra na zona De classificação Então é um jogo Que vale demais Pro Esporte Clube Corinthians Paulista É Mas é um jogo Que vale também demais Para a Associação Atlética Ponte Preta Lá da cidade de Campinas É um jogo Com uma rivalidade histórica Decisão de Paulista Para muitos O título mais importante Da história do Corinthians O Paulistão De 1977 Foi conquistado Em cima Dessa ponte preta E é um jogo Importantíssimo Daqui a pouquinho Aqui na Neoquímica Arena Eu estou nessa Aqui com o Vitor Sérgio Rodrigues O Douglas Nosso embaixador Maestro Douglas Está conosco E trazendo todos Os detalhes Do Esporte Clube Corinthians Paulista Mais uma vez Está Aline Nastari E olha Aline Dando uma volta Aqui pelo estádio Depois que foi confirmada A escalação do Corinthians Impressionante Como ele Como ele conseguiu Virar a maré Porque até outro dia O Yuri Alberto Era considerado Um jogador Já Praticamente Com um prazo De validade Esgotado No Corinthians E não só Ele deu a volta Por cima Teve uma recuperação Muito rápida E o torcedor Hoje comemora A volta do Yuri Alberto A titularidade Muito rápida E o torcedor Hoje comemora A volta do Yuri Alberto A titularidade Do Corinthians Boa noite Aline Nastari Boa noite André Henning E ficou claro Na reação da torcida Quando o Yuri Alberto Apareceu no telão Na escalação Alguns minutos O Yuri Que se não marcava Se estava num jejum Muito longo Marcou 4 gols Nos últimos 5 jogos Que teve em campo Teve a fissura Na costela No clássico Contra o Palmeiras Mas se recuperou A jato E hoje está aí Titular Contra a Ponte Preta No momento positivo Também agradecendo Ao Antônio Oliveira Que já o conhecia Desde a época De Santos Aline Nastari Aline Nastari Vai trazer todos Os detalhes Do Corinthians O Ricardinho Martins Vem daqui a pouquinho Com os detalhes Da ponte E claro Você vai acompanhar A maior cobertura Do Paulistão No 2024 Hoje dando Boas vindas A nação Corintiana Que chega na TNT Sports Muitos Mascotes Abraçando os jogadores Do Corinthians Na chegada Aqui pro campo Sobre jogo Na subida Programado Daniel Kimi Karena Gramado perfeito Mais uma vez Pra Bona Rona Daqui a pouquinho Aline Os mascotes São todos Da ONG Turca São crianças E adolescentes Cara Cuidado maior Vamos ao hino Mais bonito Do planeta Que chega na TNT Entre outras mil O resto do Brasil E no nacional brasileiro Daniel Kimi Karena Arbitragem Pro jogo O jovem Matheus Delgado Candançando Apenas 25 anos De idade Apita o jogo Neuzey Neis Baque Ítalo Magno De Paula Andrade E os assistentes O VAR ficará a cargo De Rodrigo Ariso Ferreira Do Amaral A gente confere As escalações A gente confere Os times Começando Pelo Esporte Clube Corinthians Paulista De Carlos Miguel No gol Wagner Félix Torres Gustavo Henrique E Hugo A linha defensiva Do Corinthians Ranieri Maicon Rodrigo Garro Victo sob o comando Do Antônio Oliveira Que chegou a 15 dias Foi apresentado No dia 10 de fevereiro Desse ano de 2024 O Antônio Oliveira E aí a gente vai conferir A escalação da ponte A Associação Atlética Ponte Preta Que é atual Campeã Paulista Da Série A2 A gente vê aí a cerimura do Toss Bola O campo Escolhido pelo Fagner Aquele momento ali Que a gente ouve também Um papo rápido Do árbitro com os cartões A câmera Gritada no peito Do Matheus Do Matheus O capitão do time E o Ramon Lá na frente Iago Dias E o Jefferson O time dirigido Pelo João Brigatti A Associação Atlética Ponte Preta Dando boas-vindas A você também Na cidade de Campinas De toda a região Se juntando A audiência da TNT Sports Para mais uma transmissão Exclusiva Do Paulistão 2024 Clima fantástico Para o encerramento Dessa décima rodada Do Paulistão de futebol O cash tag está No canto direito Inferior Do seu dispositivo Da sua tela Paulistão na TNT Paulistão na HBO Max É assim que você Participa conosco Está aí um jovem Antônio Oliveira 41 anos De idade Chegou no futebol brasileiro Vindo da sua Portugal Em 2020 Como auxiliar Do Gesual Ferreira Gesual foi embora Para Portugal Deletido do Santos O Antônio Oliveira Acabou ficando Dirigiu Coritiba Dirigiu o Atlético Paranaense Esteve também Lá no Cuiabá E de lá veio Para comandar o Esporte Clube Corinthians Paulista Vamos para um minuto De silêncio Antes da bola rolar Para o jogo Que encerra Essa décima rodada Do Paulistão 2024 Homenagem a Roberto Arthur Cornete Silva Professor E Júlio César De Toledo Também O Julião Tudo pronto Tudo pronto Corintiano Douglas Passamento Boa noite Bola agarro Foi para o meio Toma falta Não Assim não entendeu Arbitragem Wesley queria falta Recuperação De bola da ponte preta Que tenta sair Aqui é pela esquerda E olha como o Antônio Oliveira Está querendo o jogo Ele vai entrar em campo O Antônio Oliveira Praticamente tabelou Aqui com o Fagner Para a cobrança Do arremesso Ser uma cobrança rápida Só que o Abdo parou o jogo Porque ele foi chamar A atenção do Wesley Lá pelo lance anterior Que o Wesley ficou reclamando Da falta não marcada E o Abdo foi lá Chamar a atenção do Wesley Gustavo Henrique Trabalha a mão no time do Corinthians Se apresenta lá Pela esquerda Hugo É o comecinho do jogo Você ligado na TNT Sports Em todo o Brasil Encerrando A décima rodada Do Paulistão Daqui a pouco eu vou passar Todos os resultados Dessa décima rodada Do Campeonato Paulista De futebol Fagner Trabalha a bola Com o Félix Torres Corinthians se organiza Interinho no campo De ataque Agora o timão Hugo Trabalha a bola Na perna esquerda Se apresenta Maicon Wesley É boa opção Do Corinthians Lá pelo lado esquerdo Vem Wesley Rigor Inocenso Na marcação Wesley deu tapa Maicon Passou nas costas Fez a fita Maicon no cruzamento Bola foi pra linha de fundo É esse canteio Não conseguiu evitar Saída pela linha de fundo O Pedro Rocha Na boa Jogada do Maicon Como se fosse Um ponta Pela esquerda E o Antônio Oliveira Tá numa pegada Cara Ele já deu Duas chamadas No Gandula Pra devolver Bola rápida Em 3, 4 minutos De primeiro tempo Vem bola pra área Vem levantamento O Corinthians Tá numa bafa Agora a recuperação De bola da ponte E partiu No contragolpe Velocidade Pela direita Iago Dias Pediu por dentro O Gé É pra ele Gé Por baixo O Hugo Falta Marcada E vai levar Muito perigo Contra o gol Do Timão O Gé Dominou na frente Do Hugo O Hugo Parece que chega Atrasado E realmente Atinge a perna Do aniversário E a falta Tá marcada Foi aí na sua frente Ricardo Aí não tem O Carlos Miguel Eu acho que fazer gol Pelo alto Vai ser meio difícil Viu André? Ele é realmente Muito grande Cara Ele é alto E ele tem 12 jogos Como titular do Corinthians Tá invicto São 10 vitórias E 2 empates Do Carlos Miguel Sempre quando ele foi chamado Pra substituir o Cássio Ele deu conta do recado E ele e o Ricardinho Têm mais ou menos A mesma altura É mais ou menos Isso aí mesmo É mais ou menos Isso aí mesmo Quero ver ele se jogar Na piscina Que nem eu fiz Naquela piscina Ele não cabe não Elvis Experiente Capitão da Ponte Preta Vem pra cobrança Expectativa do torcedor Do Corinthians Vem Elvis Carlos Miguel Que é o bote Toque de cabeça Gol É da ponte Iago Dias No rebote No toque de cabeça A cobrança de falta Do Elvis Veio com veneno O Carlos Miguel Espalmou pro meio Da área Iago Dias De cabeça Tocou pro fundo Da rede Está perto Pra cá Da Nelquimica Arena Com 6 minutos De jogo Da ponte Também Então assim Um contra-ataque Muito bem puxado Na última passada O Gé tinha Um jogador Correndo pelo lado Esquerdo Ele não viu Tomou a falta Depois uma batida Seca O Carlos Miguel Espalmou E a bola Aí também Pouco de falta De sorte A espalmada dele A bola Veio pro alto E caiu na cabeça Do Iago Pra fazer o gol 1 a 0 Vamos ver como O Corinthians reage E o Real Botou na frente Ganhou do zagueiro Fez o break Rolou Pra Wesley Corinthians no ataque Wesley Fez a finta Jogou pra perna direita Wesley ameaçou bater Tenta por dentro Isso Deu uma furada Ali o Nilson Júnior O Gabriel Risco Lateral esquerdo Mandou a bola Pra linha de lado E já tinha um impedimento Ricardo Martins O detalhe Do gol Da ponte Ricardinho O detalhe do gol Foi a cobrança De falta do Elvis A bola saiu Sepenteando O Carlos Miguel Fez aquilo Que dava pra ele Deu um tapa nela Ela subiu Aí o Iago Dia Só cumprimentou Pro fundo do gol Eu estou impressionado Com a cobrança De falta do Elvis Ela veio Serpenteando Viu André É o detalhe Do Ricardinho Martins E a gente Reviu o lance Ali O Romero Não estava impedido Não né Acabou errando A Neuza Inês Bach André Diga Aline O Antônio Assim que saiu O gol Da Da ponte preta Ele estava sentado No banco Levou as mãos Ao rosto Depois ele levantou Aplaudiu o time Mas cobrou o árbitro Ficou gritando Com o árbitro O árbitro Olhou pra ele Falou quer que eu vá Até aí E aí ele virou E fingiu que não ouviu Passou Agora novamente Ele reclamou Com o árbitro Que ele teve a sensação Que a ponte estava demorando A sair com a bola O árbitro veio aqui E já deu aquela chave Ele quase que como o ultimato Isso na cobrança Venceu a vencer o primeiro tempo 2 a 1 2 a 1 A ponte preta A ponte preta nesse momento Entrando na zona de classificação Do grupo B Ultrapassando o Água Santa E junto com o Palmeiras Se classificando nesse momento Com a bola rolando nesse instante Santos e Portuguesa no A Palmeiras e Ponte no B Redmond Bragantino e Inter de Limeira no C Novo Horizontino e São Paulo No grupo D seriam os classificados Mas tem campeonato pela frente ainda E tem a ponte preta descendo Tinha Toque ali do Gustavo Henrique Mandando a bola pra linha de lado Sem a menor pressa A ponte preta vai fazer o trabalho Lá no campo ofendido Ainda Com 9 partidas Tem alguns jogos atrasados A maioria dos times completando o décimo jogo Daqui a duas semanas A gente vai ter o Paulistão Nessa fase de grupos Todinho finalizado E vamos conhecer os classificados Para o jogo único das quartas de final Jogo único Da semifinal E as duas partidas decisivas De mais uma edição do Paulistão De Futebol em Paulistão 2024 Elvis vai pra cobrança do escanteio De novo Sem a menor pressa A ponte preta Tá na frente do marcador 1 a 0 Elvis Vai jogar a bola pra área Vem bola pro Veneno Yuri Alberto Tira no primeiro pau Rebote Igor Inocenso tentou Subiu a bandeira Já tava na condição irregular O jogador da ponte Você que assim como eu Adora conferir os lançamentos do cinema Se ligue nessa Duna Parte 2 Tá chegando as telonas Primeiro já foi um grande sucesso Então pode anotar aí Quinta-feira Somente nos cinemas Mais uma super produção Da Warner Bros. Pictures Duna Parte 2 Gustavo Henrique Trabalha a bola O time do Corinthians Com Hugo Gustavo Henrique de novo Félix Torres Passamos de 12 minutos Primeiro tempo Fagner Tentativa era com o Garro Foi pro chão Iago Dias Lance normal Segunda arbitragem A revés pro Corinthians E o Antônio Oliveira Continua de um lado pro outro Tentando entrar em campo Aí hein Aline É esse chão aqui Vai furar daqui a pouco O árbitro até Deu uma chamada nele Pra ele ficar dentro Da linha pontilhada Mas às vezes Ele reveza com o auxiliar Ele senta um pouquinho no banco E o auxiliar Vem aqui pra frente Já tá acostumado Que sabe que é o perfil dele Então até pra não chamar Tanta atenção da arbitragem Eu imagino que isso Foi uma coisa combinada Orientada pelo Antônio Oliveira Pra esperar o começo Olha aí Deixa eu ver o Fagner Cruzamento pra entrada da área Garro dominou Perna direita Passou Foi pra linha de fundo Passou perto aí Douglas Ó a achada do Fagner Foi absurdo tá O Garro domina bem Mas aquela bola Que você bate Ela acaba saindo um pouco Do gol Então Mas conseguiu chegar Conseguiu levar perigo Pelo menos Então só completando Eu acho que isso foi O combinado Entre o Antônio Oliveira E os jogadores Pra aproveitar Aquele início Aqueles 15 minutos Em que a atmosfera Da Neoquímica Arena Joga junto E de repente Se o outro time Tá um pouquinho Desequilibrado Sente Só que com o gol Da ponte Você perde um pouco Esse efeito Desses 15 minutos Iniciais aqui Na pressão Que é jogar Na Neoquímica Arena Porque Não só a ponte Não está assustada Com a pressão do Corinthians Como tá na frente Porque já fez 1x0 No gol do Iago Di Apesar do torcedor Do Corinthians aqui Reagir Como sempre Reage quando toma um gol Perfeito Grita mais alto O nome do time Exatamente Na hora que Na hora que saiu o gol Começou o bandeirão Aqui Duma 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 torcida E a galera cantando É o que tradicionalmente Acontece aqui Na Neoquímica Arena Torcedor Guilita Ainda mais alto O nome do Corinthians Tentativa do Garro No alto Tô aquele cabeça ali Do Ranieri Tentava o Corinthians Bate e rebate de Maicon Vai sobrar pra Ranieri Ranieri chega na dividida Ali com o Nilson Júnior Fagner De cabeça Tenta ajeitar com o Garro Se esforça O argentino Boa bola de Rodrigo Garro Maicon Félix Torres E aí o Atro Já parou pra marcar A falta do Maicon E vai pintar O primeiro cartão Amarelo do jogo Aí Aline Confirmou Pintou o cartão Amarelo aqui Pro Maicon A galera aqui Primeiro reclamou Bastante A galera do banco De reservas O próprio Antônio Oliveira Também reclamou E o juiz Começa a ouvir Os primeiros elogios Do torcedor Na Neoquímica Arena André Lança ali com o Léo Naldi O cartão amarelo Do Maicon E depois esse engosco Aí do Garro Com o Ramon Diga Ricardinho Chamam muito a atenção Tanto o técnico da ponte O Brigatti Como o técnico do Corinthians O Tonhão da Fiel Os dois de preto Achei que A arbitragem É de eles colocarem Um colete De outra cor É Pode confundir mesmo Pode Pode sim Camisa da ponte Predominantemente Preta Tá ali o Elvis Pra cobrança da falta Dois jogadores do Corinthians Na formação da barreira 15 minutos Passamos Levantamento de Elvis Segundo pau Toque de cabeça Pela linha de fundo Sabe quando uma coisa boa Fica ainda melhor? Tá chegando a hora Tá chegando o dia A partir de terça-feira A HBO Max Vai virar simplesmente Max Tudo que você mais curte Como a Champions League Paulistão Os maiores sucessos Da bilheteria Séries que todo mundo fala Elas vão continuar por aqui E ainda com o reforço Os conteúdos da Discovery Os reality show do mundo Discovery Tão chegando A partir de terça-feira Vem aí Max Cobrança de arremesso Corinthians tem pressa Fagner Garro Deu o tapa para o Yuri Alberto Telegrafou o passe Garro Fica a bola tranquila ali Para o Risso Lateral esquerdo Do argentino Sai para o jogo E vem simbora Iago Dias O autor do gol Iago Dias Botou na frente Para o Risso Chegou Antes dele Gustavo Henrique Bem na cobertura Para mandar a bola Para a linha de lado Flávio Batista Mandou aqui A hashtag Paulistão Na TNT Mas é uma mensagem Para o Douglas Bora Ele fala assim O camisa 10 da ponte Lembra o Douglas Porque é maestro E por causa do físico É isso Eu sabia que em algum momento Desse jogo Ia chegar Essa comparação A única diferença Entre nós dois É que ele é destro O resto eu concordo Com ele O Elvis Ele está Digamos que um pouquinho Ali e tal Mas Jogando Está jogando bem É, tem qualidade Está jogando bem Baita Baita Várias Baitas atuações Aqui no Paulistão Se a bola está viva Ainda já parou Já parou Subiu a bandeira É para a celebra Para a ponte preta TNT Sports Aliás para o Corinthians TNT Sports Paixão sem limites E deu para ouvir Ali o Brigatti O técnico da ponte Falando com o árbitro Falando Olha o Bandeirinha Não tinha dado Foi o senhor Que marcou O impedimento Realmente Tinha sido o árbitro Que Chamou a responsabilidade E marcou O impedimento E a posse de bola Para o time do Corinthians Que faz parte da regra Não tem problema nenhum Claro É ele quem manda no jogo Wesley Trabalha a bola Pelo lado esquerdo Vem o Corinthians Wesley Passou Maicon Wesley prendeu Vai levando Wesley perna direita Bateu Voltou nele Está enroscado Maicon Era o Ranieri Explodiu na marcação Hugo Cruzamento Bate de novo No marcador Corinthians tenta De todo jeito chegar E a bola Sempre batendo Num jogador da ponte E aí o enrosco Do Gé Com o Gustavo Henrique O árbitro deu A infração Para o Corinthians Aquela famosa Abraçada Do Gé Aquela abraçada Invertida Que o Gé Usa os braços Para segurar O zagueiro E agora Risso Mais rápido Que Romero Botou na frente Bola com muita força O que aconteceu? Um golaço Do Riso Na vitória da ponte 2x0 Contra o São Paulo No sábado De carnaval O homem acertou Um pombo Sem asa André Aí o detalhe Do Ricardinho Martins Lateral esquerdo Aqui o Gabriel Risso Argentino Cabeça 33 Revelado no River Isso Félix Torres Para Fagner O gol Do Iago Dia Já está concorrendo Ao lance do jogo Beto Nacional Tá? A galera já está sabendo O que mais tiver de bonito Vai concorrer também Arremesso para Risso O Corinthians avança A marcação Encaixa a marcação Lá no campo de ataque Chega no alto De Ranieri Chega por ali Tentativa do Maicon Com o Leonardo Melhor para a ponte Hugo De primeira para a Maicon Devolve para Hugo Hugo tem que voltar Para buscar essa bola Ranieri Se apresenta a garro Tem espaço agora O Corinthians para chegar Tá inteirinho No campo de defesa Ponte Preta Vem Félix Torres Se apresenta a garro Caindo aqui pela direita Por elevação Para Yuri Alberto Subiu Para testar nela O Castro E aí na sequência A falta Do Fagner E a posse de bola Para o time da ponte Ponte muito bem postada Atrás Com seus três zagueiros Castro O Matheus Silva E o Nilson Júnior No momento defensivo Os dois alas afundam Então você faz ali Uma linha de cinco Então assim Para o Corinthians Ele vai precisar Trabalhar muito bem Essa bola Para gerar espaço Nessa Entre essa última linha De cinco aí Aproximar o toque Acelerar se possível O toque Que é uma ponte Muito bem postada Olha lá No espaço ali Já subiu o Igor E roubou a bola Garro Vem Corinthians de novo Pelo lado esquerdo Wesley Maicon Recomeça de novo ali Com o Félix Torres Fagner Vem cruzamento Por baixo Garro Para Romero Em abril Tem simplesmente Sandy E Fábio Porchat Numa comédia romântica Muito divertida Em Evidências do Amor O filme conta A história de um casal Que tem a música Evidências Como trilha sonora Só que o relacionamento Deles enfrenta Alguns problemas E é a música Que faz as lembranças Voltarem Para que eles resolvam A situação E se a trilha sonora Do filme É Evidências Esquece Vai ser sucesso Evidências do Amor Estreia de 11 de abril Somente nos cinemas Jé Na disputa de bola Com o Ranieri O Ranieri deu Uma porrada E a bola ficou ali No rebote Com o Carlos Miguel Hugo Se apresenta Na pela esquerda Wesley Ele contra o Igor Inocencio Passou Maicon Pediu na frente Wesley preferiu Prender E vai recomeçar Você sabe Que o torcedor Às vezes se empolga Né André O Reinaldo Mandou a hashtag Paulistão Na HBO Max Dizendo Alô André Reni Já passou Da hora da CBF Naturalizar É o camisa 10 É o camisa 10 que falta Para a seleção Carro caiu Nas graças Do torcedor do Corinthians Pelas suas atuações E claro E claro Evidentes também pelo gol Contra o Palmeiras Contra o grande rival Fagner Tem justamente o Garro Ali próximo Preferiu na frente Maicon Ela passou Vem-se embora Corinthians Perna direita Tentativa de Wesley Para ganhar Escanteio Corinthians E vai ele Vai o Rodrigo O Garro Para a cobrança Do corner Passamos Da metade Desse primeiro tempo Tá aí o torcedor Corinthians Empurrando Vem em bola Para o Tom Vem em bola Para o Veneno No alto Toque Para fora Gustavo Henrique Subiu bonito Meteu a testa Nela O Pedro Rocha Não ia chegar Nessa não Viu Douglas Ele cabeceou bem Ele tirou demais Na verdade A bola do Garro Bola boa Uma bola que não viaja Tanto E aí Gustavo Henrique Aproveitou a estatura Mas infelizmente A bola acabou saindo demais Tiro de meta Cobrado É bom o jogo Aqui na Neokímica Arena É bom o jogo Mas bom Por causa da postura Da ponte A ponte Não veio aqui Para a Neokímica Arena Para falar assim Vou ficar trancada Dando bico para frente E tentar cavar uma falta Não Ela tenta jogar Duas escapadas aqui Pelo lado esquerdo Duas lá Pelo lado direito Então assim A ponte Está com uma postura De quem sabe Respeita o Corinthians Aqui dentro Mas sabe que Precisa ganhar Para classificar Fagner tentava com o Yuri Alberto Fez a parede Ranieri para Michael Estica a perna Corte de Matheus Silva Volta a bola para o Corinthians Hugo Tenta organizar Tenta organizar mais uma vez Mas é É parece que o último toque Que é realmente do jogador do Corinthians Vem levantamento Do garro para a área Do garro para a área E o toque de Félix Torres Claro Claro Você confere na HBO Max Que como você já sabe Terça-feira vai virar simplesmente Max E eu estou vendo o lance aí Do Gé Com o Ranieri Que levou a pior Tomou uma cotovelada O Ranieri E pintou o cartão amarelo Para o camisa 9 da ponte Aí Aline Pois é André Camisa É Cartão amarelo confirmado Para a ponte preta Não teve nem muita Muita movimentação aqui no banco Eu achei até Porque o Antônio chegou aí em cima Mas é interessante dizer Aproveitar a sua chamada O quanto que Estratégicamente O Antônio E a comissão dele Vão fazendo trocas Seja na bola parada Ele encosta E automaticamente vem Para controlar a pressão Em cima da arbitragem E olha o Romero Conseguiu o escapulir Da marcação Romero Cruzamento Para a entrada da área Vem para cortar isso Manda a bola Para a linha de fundo Garro Levantou Segundo pau Toque de cabeça Para o meio da área Félix Togues Foi no alto uma vez Duas vezes De soco Tirou o goleiro Está viva essa bola ainda Tentava Gustavo Henrique Rebote com Fagner Corinthians do campo De ataque Garro Deu uma fatiada Toque de cabeça No alto de Garro Subiu o goleiro Está valendo o Yuri Alberto Padiga bate Está sem goleiro De cabeça Igor Inocencio tirou E o Arthur finalmente vai marcar a falta no goleiro Demorou uma eternidade para marcar a falta no Pedro Rocha O carro foi no alto E ele marcou a falta nesse lance aí Do Félix Torres Em cima do Pedro Rocha Só que ele deixou seguir lá O Arthur está deixando seguir Vitor Sérgio Rodrigues E falta no goleiro Não tem vantagem Não tem né Hoje 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 Atualmente A arbitragem aceita o chamado De lei do apito A mesma coisa que se faz no impedimento Para lances possíveis de falta Para de repente ver se o gol sai E se for o caso Se for uma falta evidente Você olha no bar Só que uma falta De um choque Desse no goleiro Não tem dúvida né O Félix Torres O goleiro da ponte Estava com a mão na bola E o Félix Torres Atingiu o quadril dele Então não tem Não tem delay do apito Para isso Apita Falta no goleiro Para lá e segue o jogo É se ele entendeu Como falta Ele tem que marcar Não pode deixar a bola seguir né Wagner E ele tinha entendido Como falta Ficou claro ali Tanto que ele marcou É isso que eu estou dizendo né Quando você dá uma falta Aqui E o cara dá uma escapada Aqui Faz a falta Aí você deixa seguir Vê se Se for uma coisa muito clara O VAR vai chamar Agora Na falta do goleiro Não existe né Trabalha a bola O time do Corinthians Tá aí o Félix Torres Aliás Torcedor corintiano Se a gente alcançar 340 mil seguidores No canal do Corinthians No WhatsApp A gente vai liberar Um conteúdo exclusivo Com o Douglas É ele dizendo Quais são Os ídolos do Corinthians Aqueles que são Maiores que o Cássio Menores que o Cássio A gente vai colocar O Cássio como referência Nesse conteúdo exclusivo Para você que segue O canal do Corinthians No WhatsApp Torcedor corintiano Não pode dar mole É só seguir o grupo Da TNT Sports Corinthians Para não perder Absolutamente Nada do Timão Lá no WhatsApp Vem Corinthians Mergulho de cabeça Ali de Nilson Júnior Rebote do Timão Inversão Para Fagner Trabalha a bola No lado direito Pedia na frente O Romero Ele preferiu Atrás Vem cruzamento De cabeça Rebote para Wesley Olha o Corinthians Wesley Pedir a Yuri Alberto Wesley Tenta na perna Esquerda Mate na zaga Agora a ponte Já está Imprensada Contra o seu gol Agora é pressão Do Corinthians De empurrar A ponte Para trás O Gé Está quase aqui Como um auxiliar De volante Pelo lado esquerdo Para vigiar o Cássio Deixa eu ver O levantamento Do carro Até pela questão Física O Elvis É quem descansa Um pouco No momento ofensivo Então agora O Corinthians Enquadrando a ponte O Fagner Espetado Como um ponta Por aqui O Ranieri Virando quase um meia Então são Seis jogadores Sete jogadores Do Corinthians Dentro da intermediária Da ponte Sai 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 que é sua Ricardinho O João Brigatti Sai de trás Fazendo com o braço Sai de trás Está vendo o mesmo jogo Que o Vitor Sérgio Aí essa é aquela hora Que o jogador Né Douglas Dizer Falar é fácil Professor Pô você está tomando Uma pressão terrível Aí ele fala Sai Pô que jeito Você está abafado Eu também queria né Eu também queria Hugo Por elevação Para Yuri Alberto Galera lá no grupo Do Corinthians No WhatsApp Está rolando uma enquete Perguntando se o Garro Está jogando bem A galera estava falando Aí do Garro Ele é o tema Da enquete Lá no grupo Do Corinthians Do WhatsApp Trabalho de bola De Félix Torres De Galine Já que você tem falado Já falou aí Da galera comentando Sobre o Garro O Garro estava indo Buscar a bola Lá atrás Na saída de bola E o Antônio Estava toda hora Falando para ele Para ficar um pouco mais Onde ele está Nesse momento Para aparecer mais Com chance de finalizar Aí o detalhe Está rápida do Arremesso O Marro O Marro Garro Lembrando que a ponte Nesse momento Está entrando Na zona de classificação Que a TNT Sports É a casa da Champions Todo mundo já sabe Só que agora É mais do que nunca Isso porque Vem As quartas de final Ao vivo Aqui na TNT Fagner Boa bola por dentro Era para o Garro Corte foi do Leonardo Mandando para a linha de lado Tem pressa o Corinthians Agora o Abdo Vai parar Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? O Antônio Oliveira Mais uma vez Não gostou Da paralisação Do jogo ali Eu aqui de longe Não consegui Realmente entender Garro Se apresenta Gustavo Henrique André A minha sensação Era que estava Todo mundo aqui Falando com a bandeirinha O Antônio Oliveira Falando com ela Enquanto O Fagner Ainda não tinha Não tinha Cobrado O lateral E ele estava Meio que Pressionando Para que ela Para que ele parasse De pressioná-la Entendi E aí a bola Com a pressão do Romero Em cima do zagueiro Boa proteção Do Matheus Silva E o tiro de meta Para a ponte preta O efeito Paulistão Na vida De Marcelinho Carioca Um dos grandes Ídolos da história Do Corinthians Quanto a gente está vendo lá Ó Ele está mostrando um Acho que alguma coisa Que foi arremessada Atrás do banco Da ponte É Não sei se era um pedaço De madeira Não sei o que foi Mas ele entregou ali Ao quarto ar E aí claro Vai ser relatado Na súmula Eu falava do efeito Paulistão Na vida do Marcelinho Carioca Um dos grandes Ídolos da história Do Corinthians A gente vai mostrar No intervalo Essa história A gente vai relembrar O dia que o Marcelinho Recebeu uma placa Das mãos Do Pelé Por um gol Que ele fez No filho do rei Daqui a pouquinho No intervalo Vem Corinthians Com Wesley Para a entrada Da área Maicon Dominou Cruzamento Para Iuri Alberto E a bola Vai ficar tranquila Nas mãos Do Pedro Rocha André Oi E o curioso É que depois O Marcelinho Veste a camisa Do Santos É Tem aquela história Do Leilão Ele voltando Para o Brasil Aí ele Vai para o Corinthians Depois vai no Santos Mas é um dos Grandes ídolos Da história Do Esporte Clube Corinthians O Marcelinho Carioca Que com certeza Está na audiência Aqui com a gente Olha o Wesley Passando de passagem Pela marcação Wesley fez fila Para o Maldoneiro Remote para Iuri Alberto Está viu ainda Essa bola para o Corinthians Maicon Iuri Que jogada do Wesley Iuri Alberto Cruzamento para o Wesley De cabeça Tentou Tira Afasta Bola lá de trás Bola de trás Ramon Que jogada do Wesley Garota voando Em Douglas Segura um pouquinho Só que vem com ele Achei que ele fosse Marcar a falta Aqui Douglas Wagner Para o Romero Para o cruzamento Na área Corte de cabeça Pode ser agora A facilidade que ele tem Do drible Ele fez toda a jogada Foi ele trazendo para dentro Mas ele não teve espaço Para dar aquela chapada Aquela tirada do goleiro Então ele teve que virar o pé E aí o goleiro conseguiu Defender bem Vem Corinthians de novo Wesley Perna direita Wesley Vinha uma bomba Ela explodiu No Castro E o jogador da ponte Ainda evitou a saída Pela linha de fundo Ranieri Vem Corinthians de novo Pressão do Corinthians Na briga Garro Tentava o Rodrigo Garro Na disputa de bola Ali com O Leonardo Possível Para o Corinthians De novo Gustavo Henrique Para a Fagner Pressão muito grande Corinthians Vem para cima Tentativa Era por baixo Com o Yuri Alberto Antônio Oliveira Já de primeira Ali para o Romero Para já cobrar Rapidinho O arremesso Para o time do Corinthians Félix Torres Para o Romero Se apresenta Para o jogo Gustavo Henrique A ponte preta Está inteirinha No campo de defesa Corinthians pressiona Hugo Lá pela esquerda Wesley É sempre uma boa opção Para o time do Corinthians Wesley Inverte jogada Para Fagner Domino lateral Fagner Romero Fagner E o Roberto Vai chegar atrasado Bola tranquila Nas mãos Do goleiro Quarta-feira Tem mais Paulistão Exclusivo Na TNT E na HBO Max Que já vai ser Max A partir de 18h 45 Você confere Português e Palmeiras Direto do estádio Do Canindé Portuguesa na luta Para se classificar Para o mata-mata Depois de muitos anos A portuguesa nessa briga E o Palmeiras Que segue na briga Pela melhor campanha Quarta-feira 15 para 7 da noite Exclusivo Na TNT E na HBO Max A partir de terça Vai se chamar Simplesmente Max E olha o Corinthians Com o Garro Passou do primeiro Garro para Yuri Alberto O Yuri Alberto Já tinha passado Da bola Tentou voltar Um pouquinho Não conseguiu Iago Dias Vem a ponte Subiu a bandeira Subiu a bandeira O Jefferson Que estava na condição Irregular Diga Aline Vocês estavam falando aí Sobre a performance Do Wesley Ele vem sendo um dos Grandes destaques Nesses jogos Com o Antônio Oliveira Nos três últimos jogos Ele tem dois gols E uma assistência Que é o mesmo número Que ele tinha tido Até então Nos 45 jogos Que ele tinha vestindo A camisa do Timão Então vem cada vez mais Conquistando a Fiel E vem o Wesley Vem o Wesley de novo Mais um escanteio Para o Corinthians E o jogo dele é esse O jogo dele é O drible curto É a tentativa De ganhar o um contra um Ah, mas erra Erra muito No sentido de desperdiçar a bola Porque às vezes É, mas o jogo É esse Você tirar Pedir para ele parar De fazer isso É tirar a confiança Do Wesley O jogo dele É partir para um contra um E ele tem qualidade Para vencer Rodrigo Garro Vem levantamento Choque de cabeça Feio ali Quatro Não deu nada Tem clássico Tem clássico Martelando para conseguir Aqui A fiel é quem faz o clima Vem o Corinthians pra tentar o gol de empate Toque do Romero de cabeça Passa a bola do goleiro Mas não passa do Risso Ele não chegou inteiro na bola, né André? Não chegou Por isso que ele não conseguiu direcionar bem ela Não chegou inteiro Essa bola é do meio da avenida O Garro tá por ali Cheio de confiança Fez gol contra o Palmeiras Mas tá bem longe Tá longe, né? Tá bem longe É, eu tô aqui atrás do gol Mas pô, tá bastante longe Essa aí acho que vai ter que jogar pro tumulto Vai ter que jogar pro tumulto E ver o que que acontece lá no Bololô na área No jogo contra o Palmeiras Ele falou que ia jogar no segundo pau E chutou direto Vamos ver hoje Vamos ver hoje o que que ele faz Rodrigo Garro Na perna esquerda Levantou no segundo pau Toque de cabeça Foi na zaga Agora ele Agora ele mandou no segundo pau O David Kleber Mandou a hashtag Paulistano TNT Dizendo que tá achando O Corinthians afoito Na hora de finalizar Tem um pouco disso sim, né? A pressão tá muito grande Tá precisando Uma decisão melhor Na hora de ou finalizar Ou passar Pra alguém que tá em melhor condição E agora o Atro Vai chamar atenção lá dentro Esse último passe, né Vez? Vem bola pra área Levantou Rodrigo Garro Gustavo Henrique Direto nas mãos do goleiro Tranquilo Pra defesa Do Pedro Rocha A Tainá Esquinosa Vai Comandar o nosso Intervalo E vai mostrar Uma matéria especial De um dos grupos Mais incríveis Da história Do Esporte Clube Corinthians Paulista Um golaço Do Marcelinho Carioca Em cima do Edinho O filho do rei Já parou o lance lá O efeito Paulistão Na vida De Marcelinho Carioca E claro Vamos esquentar O clima Pro segundo tempo Que promete Muita emoção Você Torcedor do Corinthians Pode ter certeza Segundo tempo Aqui vai ser Uma doideira Porque o Corinthians Pra ele Só Uma virada Aqui interessa Pra ficar vivo No Paulistão Vai ficar vivo ainda Se não ganhar Vai Mas vai ficar Muito complicada A vida do Corinthians Precisa de qualquer jeito Ganhar o jogo hoje Félix Torres Pra Garro Tem espaço Corinthians Rodrigo Garro Perna esquerda Pro Yuri Alberto Corta a zaga Rebote do Corinthians De novo Vai recomeçar Com o Félix Torres Se apresenta Gustavo Henrique Vem o Corinthians Hugo Garro Hugo De novo Como se fosse Um ponta pela esquerda Bate a bola Na marcação Arremesso O Romero Já virou Centroavante Junto com o Yuri E é importante Que ele esteja Na área Porque Esses três zagueiros Da ponta Estão muito bem Posicionados Rodrigo Garro Cruzamento Outra bola Que bate No Leonardo É importante que você tenha os dois lá dentro Porque senão fica muito fácil Para os três zagueiros Marcarem apenas o Yuri Alberto Você abre o Fagner aqui Como o cara Para abrir o campo pela direita Como agora Vamos ver o Fagner Levantou Pedro Rocha Deu um soco lá atrás E empurra O Romero Dentro da área Junto com o Yuri Alberto Mais a chegada do Ranieri Ou do Garro Vindo de trás 43 minutos Passamos primeiro tempo Iago Dias Marcou ao seis Corinthians Tenta um empate Dá um bico na bola Nilson Júnior Vai no alto Jé Elvis Ele de novo Vem aí o camisa dez Da ponte Iago Dias Ultrapassagem De Gabriel Risso Organiza com um pouco mais de calma Ponte Preta agora Risso Iago Dias A ponte Preta vai jogando de pé em pé Dando uma acalmada agora a ponte Afrouxou um pouquinho o nó da gravata né Levantamento de Castro Muita força Desesperado ainda Quem? Ah o técnico da ponte Ele não sabe o que faz para pedir para o time sair de trás Ele está desesperado Fagner Desesperado vai ficar o torcedor do Corinthians com o segundo tempo que vem aí Segundo tempo vai ser uma loucura aqui na Neokímica Arena André Diga Aline O pedaço de madeira que vocês viram aí de fato Choveu Maicon Choveu Maicon Veio Corinthians Maicon lá dentro para o Romero Antes vem a zaga O que tem o pedaço de madeira ali ali Ele de fato foi apresentado e entregue pelo banco da Ponte Preta Só que não se sabe Se veio da arquibancada Porque era um pedaço grande de madeira Está na mão do delegado Corinthians na pressão Escanteio cobrado Toque de cabeça Rebote vai ser do Corinthians Não tem ninguém da Ponte para brigar por essa bola Hugo Vem buscar jogo Maicon São os dois últimos jogadores do Corinthians A dupla de zaga do Corinthians ficou Agora que o Félix Tome está voltando Fagner Botou na frente para o Yuri Alberto Bola com muita força Vai ficar tranquila nas mãos do Pedro Rocha Vamos até 48 minutos nesse primeiro tempo Vem aí a Tainá Espinosa no nosso intervalo O golaço do Marcelinho Carioca Lá na Vila Belmiro em cima do Edinho O filho do rei E depois a placa que o rei entregou ao Marcelinho Vamos acompanhar também os melhores momentos do primeiro tempo E claro Vamos viver a expectativa da segunda etapa Corinthians tendo um empate ainda no primeiro tempo Falta em cima do Fagner Jogada perigosa Pode ser a última oportunidade para o Corinthians Nesse primeiro tempo Falta em cima do Fagner Está no chão também o Romero Enquanto você vê a repetição Deu para ver ali o Romero Nessa disputa de bola Nessa trombada Não foi nem uma disputa de bola Uma trombada ali com o Nilson Júnior Atropelo Foi atropelado o Romero Mas já está de pé E aí o Pedro Rocha Preocupado Organizando a barreira Jogada em dois lances O braço do Atro estava estendido Sinalizando a jogada em dois lances Está ali o Garro Está ali também o Fagner Vem bola para a área Levantou o Fagner Essa bola meio curta Está viva Remote é para o Wesley Corinthians ainda se mantém no campo de ataque Wesley Para cima do lateral Wesley Cruzamento Romero Para fora De cabeça Romero para a linha de fundo Douglas É mais uma vez a jogada do Wesley Bela jogada do Wesley Eu acho que o Romero caprichou demais André Caprichou demais E ele não pega Em cheio na bola Por isso que ela sai Ela vem para o lado de fora Vai terminar o primeiro tempo O convite está feito Fica com a gente no intervalo Tem matéria especial E um segundo tempo Que promete demais Aqui na Nelquimic Arena Promete demais Corinthians vai ter mais uma chance Ainda no primeiro tempo Wesley Parte o Hugo Vem o Corinthians Hugo Wesley Para a perna direita De Antônio mais Vai terminar o primeiro tempo Vai ser a deixa para o Artro Fim de papo derrubi no primeiro tempo E por enquanto Zero para o Corinthians Um para a ponte preta O gol foi do Iago Dias Mas Tainá Esse segundo tempo Vai ser uma loucura Aqui na Nelquimic Arena Viu Tainá Promete né careca Promete que por enquanto A ponte vai vencendo E o Corinthians Está tentando pressionar Aliás a gente tem No nosso canal Do WhatsApp Da TNT Sports Com informações do Corinthians A pergunta que está no ar Como está sendo A atuação Do Rodrigo Garro Boa Regular ou ruim A gente quer a participação De vocês Por enquanto 90% Achando que é boa A atuação Do reforço Corintiano Para essa temporada Por enquanto O Corinthians Vai perdendo Na Nelquimica Arena Por 1x0 Obviamente Se você quiser votar QR Code está na tela Para você entrar No canal Da TNT Sports Com informações do Corinthians Especificamente Fique à vontade Aliás Se a gente vai ver A nossa meta Tem conteúdo exclusivo Do Douglas Diga ali Nostari Temos personagens Temos O Iago Autor do gol Já está aqui Iago A gente dizia Na transmissão Que parece que vocês Não sentiram muito A pressão Da Nelquimica Arena No início E conseguiram pressionar Mas no final Do primeiro tempo A situação parece Ter se invertido um pouco Como fazer Para conseguir manter O placar Na segunda etapa Obrigada O Iago Estou aguardando aqui E Tainá A chegada Do personagem Do Corinthians Opa É Wesley Chegando aqui Tudo bem Wesley A gente falou Bastante também Sobre você Sobre as suas tentativas Enfim A vontade De ir para cima E o gol Que quase saiu Ali numa jogada Que você Levou um monte Junto com você No final do primeiro tempo Um Corinthians Que pressionou Mas não conseguiu O gol A ideia Para a segunda etapa Na sua concepção É manter isso Ou o que tem que ser Feito de diferente Acho que a gente Vai tentar melhorar Com certeza A gente está sendo um time Bem agressivo A gente vem aqui Para buscar a vitória Acho que é isso que a gente Vai fazer Para sair com a vitória Eles conseguiram Um gol rápido A gente sabia Que eles não estavam A defender Eles estão conseguindo Mas acho que A gente vai voltar Fazendo tempo Empatar e virar o jogo Obrigada Wesley Tainá Valeu Obrigada Aline Nastair Wesley que tentou E tentou muito Durante esse primeiro tempo Do Corinthians Na insistência O Wesley continua Seguinte Vocês sabem que a gente Tem contado histórias Muito boas Algumas muito fortes Muito bonitas Outras muito significativas Para vários personagens Que jogam Ou que disputam De alguma forma O campeonato paulista Para torcedores Também a gente conta muito Do efeito paulistão E a gente vai contar aqui O tamanho do efeito paulistão Para um dos grandes ídolos Da história do Corinthians E a gente está falando Do Marcelinho Carioca Que fez um gol Tão bonito Mas tão bonito No paulistão De 1996 Que mereceu Uma placa Recebida Das mãos do Pelé E ele fez o gol Em cima do filho do Pelé Você imagina O tamanho da honra disso Dia 12 de fevereiro De 1996 Mila Belmiro Corinthians e Santos É Santos e Corinthians Um lance memorável Antológico E o Pelé Que falou Ele tem que receber Uma placa Eu lembro o Zico No Japão Mandando Os parabéns No Falcão Essa história Ela começa em 94 Talvez o meu maior jogo Temos de Atuação Foi Santos e Corinthians 4x3 no Morumbi E nesse jogo Eu considero Que eu fiz duas Das defesas mais difíceis Que eu fiz na minha carreira As duas defesas foram No lance do Marcelinho E aí Começou esse duelo Nós estávamos em equipes rivais Criou essa Pequena rivalidade ali Eu lembro que nesse jogo No jogo No gol de placa A vila foi dividida Uma coisa que não Era comum acontecer O Santos cedeu Toda a lateral do campo O gol do Marcelinho Acabou com o jogo Fuscou qualquer outra coisa Que aconteceu no jogo Inclusive o placar do jogo Que nem se considerou Ele fez um gol antológico O jogo foi empate Eu lembro que acho Que o Marcos Adriano Vai cruzar uma bola O Bernardo tira de cabeça A bola sobra pra mim No meio de campo E eu vou conduzindo a bola E aí eu troco Por Carlos Alberto Carlos Alberto toca pra mim De volta Próximo da grande área Eu vejo só o Tupanzinho Ele devolveu pra mim Dentro da área Um zagueiro na minha frente É a única opção Que eu tinha Eu pensei Não dá pra eu dominar A bola dentro da área Quando a bola veio Eu já peguei Ele de surpresa A bola quicando Ela quicou Eu dei um lençol de chaleira Então todo mundo pensando Ele vai estufar a rede Ele vai dar uma bomba Então quando eu dei o lençol Eu já olhei ela aqui Eu olhei o Edinho Quando ela caiu Eu joguei no contrapé dele Então ele ficou meio que Paralisado Foi muito simples Muito fácil de eu ver Entender Mas genial Perceber como conseguiu executar Eu no gol ali Imaginei uma bola de voleio Então ela desenhou totalmente pra isso E eu imaginei isso E a tendência desse chute A minha posição era reta Ou na minha direita Ele fez todo o movimento De dar esse chicote E no momento da batida Abriu o pé E só empurrou E quase quebrou minha espinha Depois desse gol Ou eu vi Eu fiz um lance genial Aí eu abracei o Silvinho Uma hora lá O Silvinho Meu Deus do céu Que lance maravilhoso E tal Aí quando acabou a partida Eu lembro que Eu escutei uma voz Que é inconfundível Não tem como você não saber quem é E é Ed Sarantes Nascimento Você foi atrevido Você fez o gol Contra o meu time Na minha casa E em cima do meu filho E o nosso rei tava ali Olhando e vendo E se inspirou Em premiar ele com uma placa Que Que foi Teve um processo Pra nós Santistas assimilar Como foi um gol De placa Que você merece Eu fiquei sem voz A voz embargou Foi emocionante demais pra mim Eu fiquei Paralisado ali Alguns segundos Tão tempo pra poder responder Eu falei Vou falar o que pro Pelé Eu falo o que Eu falava Pô pai Eu já peguei um monte de pênalti Aí você nunca me deu uma placa Aí já não sei o que Aí ele tava risada Não filho Fica tranquilo Isso aí É pra te dar moral Pra te dar moral Aí fala Tá bom pai Tá bom Quando Foi no outro domingo Passando uma semana Aí você recebeu uma placa Do rei do futebol Do Pelé Aí foi Foi coroar tudo Toda a festa Embora Você tivesse Feito isso Aliás eu potei aqui Em cima do meu filho Eu realmente Venho comprovar A minha satisfação A minha alegria Porque o futebol é isso Deixar gravado aqui Esse momento E eu recebi essa placa Das mãos do Pelé Então Foi algo Sensacional E vale mais Que um título Uma medalha Uma copa do mundo E ele fez isso De uma forma Muito eloquente Premiando O nosso maior rival Talvez da época Então É uma demonstração De uma mentalidade Diferente Pro esporte Me engrandece também Porque eu fiz parte Desse momento Mágico Do futebol brasileiro Eu tinha 23 anos No decorrer Da semana Quando eu vi O peso O gol O tamanho do gol Cara Isso aí vai Vai Perdurar Por anos Onde a gente vai Todo mundo fala Aí você tem noção Do Do tamanho Do Do feito Um feito gigantesco Do Marcelinho Carioca No campeonato paulista Um agradecimento especial Também a TV Cultura Que liberou pra gente Cedeu Imagens bem importantes Pra nossa reportagem Do momento Justamente que o Marcelinho Recebeu a placa Das mãos Do rei do futebol Ó Deixa eu falar pra vocês Que eu mostrei antes Deixei o QR Coach Pra todo mundo entrar No canal Da TNT Esportes Com informações exclusivas Do Corinthians A gente tem de vários clubes lá E tem o geral E tem do futebol europeu Tem muitos pra você É Entrar Mas especificamente Do Corinthians Se a gente bater A nossa meta De 340 mil pessoas Dentro deste canal Ou seja Significa mais 12 mil pessoas Entrando agora A gente vai liberar Conteúdo exclusivo Pra você Do Douglas Tá Já fiz Aqui no Gramado De Anorquimic Arena Depende de você É Entrar no canal Do WhatsApp Com as informações Do Corinthians Quem é maior Ou menor Que o Cássio Na história do clube E aí eu falei Vários ídolos Você vai saber Quem o Douglas Acha maior Ou menor Em relação ao Cássio Mas pra isso Tem que entrar lá No canal Não tem que entrar 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 no canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Os paulistão HTB LeaptownMapx, o Josefi, ele fala assim ó, que reportagem maravilhosa sobre o gol ontológico do Marcelinho, parabéns a produção da TNT Sports. Ela sumiu. Ela quem? Tainá espinosa. Sumiu. Acabam. Ah não. Acabo de receber a informação que ela subiu pra poder comer a costela que estava na roda gigante. Tava bonita aquela costela, hein? Pônica. Maicon no trabalho de bola com o Wesley. Inversão de jogo. O Wesley jogou lá para o outro lado para o Fagner. Grande inversão do Wesley que tomou uma pancada. Fagner tentava com um garro. Chegou ali na frente para fazer o corte Ramon. Bem colocado o volante da ponte preta. Gé faz a parede. Tentativa era do Igor Inocêncio. Ramon. De novo lá pelo lado esquerdo. Vem a ponte preta. Marcação do Félix Torres. Para cima do Iago Dias o autor do gol. Félix Torres. Macho limpo na bola do zagueiro equatoriano. Romero tentava no Yuri Alberto. Cortou ali o Matheus Silva. A bola caiu nos pés do capitão Fagner. O funcionou do Corinthians volta a fazer a parte dele. Nesse comecinho do segundo tempo aqui na arena. Hugo. Se apresenta bem para o jogo o Wesley. Hugo de novo. Corinthians se organiza. Está inteirinho no campo de defesa. Ponte preta. Esse aí é o Gustavo Henrique. Teve uma grande oportunidade no primeiro tempo. Num cabeceio. O Gustavo Henrique. Hugo. Corinthians vai trabalhando a bola. Vai tentando achar o espaço. Wesley. Wesley. O Nila. Wesley. Outra vez a inversão de bola para Fagner. Outra vez uma grande inversão do Wesley. Fagner. Vem cruzamento. Era para o Yuri Alberto. Rebote. Hugo. Corinthians se mantém no ataque. Hugo levantou. Yuri Alberto. Para fora. Ótima chance do Corinthians de novo. Yuri Alberto de cabeça. O Corinthians começa o segundo tempo exatamente como terminou o primeiro. Está em cima, Douglas. André, os dois lances de cabeça, hein? A primeira ele não consegue chegar. Passa muito perto da bola. E a segunda, cara, ele não consegue direcionar. Ele chega um pouquinho atrasado e não consegue direcionar. Mas, ainda assim, passa muito perto. Corinthians começa melhor o segundo tempo. Corinthians começa em cima. Yuri Alberto. Na briga. Na briga por ali com o Matheus Silva. Falta. Pinchado. O jogador do Corinthians. Corinthians começa em cima, Vitor Sérgio Rodrigues. É, era de se esperar, né? Perdendo o jogo, precisando ganhar o jogo para pensar na classificação. Interessante o papel dos zagueiros do Corinthians que estão... Olha onde eles estão, né? Empurrando a ponte para trás. E o Wesley aqui sendo o cara que gera o jogo. Começa as jogadas, ó. Wesley tenta a tíbera com o Hugo. Ou ele carregando essa bola, ou ele fazendo inversões para o Fagner bem interessantes. Já foram duas nesse segundo tempo. E o Fagner jogando aberto lá como um ponta, né? Félix Torres. Vem o Corinthians de novo. Reservas do Corinthians no aquecimento. Informação de Aline Nastari. Você acompanhando com absoluta exclusividade na TNT, na HBO Max. Muito obrigado pela sua audiência, você em todo o Brasil. Para terminar esse Domingão. Levantamento de Gustavo Henrique, era para agarro. E aí o Corinthians vai ter que voltar na marcação. Ramon. Nas costas do Fagner. Por isso tem que sair na cobertura Félix Torres. Saiu bem na cobertura o Félix Torres. Carlos Miguel. Sai jogando o Corinthians. Fagner. De pé em pé. Romero para Fagner. Vem Corinthians. Yuri Alberto. Dominou. Tomou. O Fagner deu uma aburdoada. O Arthur deu vantagem. Veio o Corinthians ainda com o Wesley. Brigando por ela, o Arthur sentiu que o Wesley não ia chegar nela. E voltou para marcar a falta. Ele tinha esperado um pouco para dar uma vantagem. Foi uma falta em cima do Yuri Alberto. E aí as finalizações no jogo. Você falava do Corinthians em cima. Oferecimento bet nacional. 19 finalizações do Corinthians. Apenas 4 da ponte. E vem o Wesley. E ali você viu a reclamação do banco do Corinthians. Mais uma vez. Pressionando a Neuza Inês Bach. Foi o Caetano que foi até lá pressioná-lo. O Hugo pediu um cartão, provavelmente, ali no lance do Yuri Alberto. Exato, exato. É. Na dividida ali, pior para o Ramiel. Ele volta e faz a falta. Puxa o jogador. Na ponte preta. E o torcedor do Corinthians já começa também. É. A ficar mais impaciente. Agora o árbitro, ele deu uma contemporizada para o lado do Corinthians agora, né? Porque ele deixou passar o cartão na pancada no Yuri embaixo. Agora essa puxada no contra-ataque é amarelo também. Então agora ele falou. Já que eu não dei o cartão na entrada do Yuri Alberto, não vou dar cartão agora aqui. Porque ele deixou passar dois amarelos. Wesley. Vem o Corinthians. Velocidade do Wesley. Demorou demais. Leonardo. Recuperação de bola para a ponte preta. Deixa de lado o Igor Inocêncio. Vem para o apoio. O ala direito. Cruzamento para a área. Félix Torres. De cabeça o Hugo. Maikon. Ele contra o Leonardo e a falta marcada. Todos em pé. Ia lá. Vai tomar cartão de graça. É o Luiz Felipe que acabou de entrar no jogo. Camisa 14. De graça o quê, Ricardinho? Não tem nada de graça nessa vida. Não, é difícil. Eu falei todos em pé. Jogadores reservas da ponte também no aquecimento. Deixa eu ver. Essa bola aqui vem forte para a Fagner. Não vai chegar. Não vai chegar. Aprenda, né? Não existe almoço grátis. Alguém está pagando. Às vezes é você mesmo indiretamente. Ó, filósofo. É, esse é o nosso Vítor Sérgio Rodrigues. Olha lá, ó. 2,65 para o Corinthians. 2,65 para a ponte. 2,74 para o empate. As odds do jogo nesse momento. Despachou Pedro Rocha. Foi no alto o Gustavo Henrique. Foi no alto também o Félix Torres. Ramon. Por elevação. Ninguém da ponte preta. O Gustavo Henrique estava sozinho. Deu um bico para cima. Discuta de bola no alto agora. Félix Torres. De novo o bicão para o alto. E aí o toque de cabeça. Bola para a linha de lado. É, arremessa. Passe de bola para o Corinthians. Pensando com a cabeça do Brigatti, ele deve ter ficado para morrer. Porque ele tira o Elvis. Bota o Luiz Felipe. Para reforçar a marcação em cima do Wesley, o Luiz Felipe tomou o amarelo por dar um bico na bola. E está pendurado agora, né? Na marcação do jogador que mais está indo do um contra um. Romero. Vem Corinthians. Rodrigo Garro. O cruzamento. Era para o Yuri Alberto. Leonardo. Despacha para o campo de ataque. Acabou que deu certo. O Félix Torres ajeitou a bola praticamente para o Gé. E aí, na sequência, a falta. E cartão amarelo para Gustavo Henrique, Aline Nastari. Cartão amarelo para Gustavo Henrique. Segurou claramente aqui o Gé. O árbitro estava perto do lance. Na hora, marcou. Cartão amarelo. Lance. Bola para a ponte. A gente estava vendo aqui na repetição. Gustavo Henrique puxando a camisa do Gé. O Gé também está puxando a camisa do Gustavo Henrique. E aí é um puxa-puxa danado. E agora, cada bola que o Gé consegue fazer a parede e segurar é um alívio para a Ponte Preta. Então, a Ponte Preta vai procurar essa ligação para o Gé segurar a bola, fazer a parede, tirar o time do sufoco. E aí, cabe ao Corinthians tentar antecipar. Levantamento para a área. Será que vai conseguir evitar a saída pela linha de lado? O Wesley se esforçou bastante. Evitou a saída e acabou ficando com ela. Nossa Senhora. Pode dar cartão, professor? Pode dar o cartão no Igor Inocêncio? Ô, Ricardinho. Aí na sua frente, Ricardinho. É, o Igor Inocêncio esqueceu a bola. Só foi no companheiro de profissão. Amarelinho bem aplicado, André. E o Corinthians vai trocar. Quem vem? Vem o Rojas e o Pedro Henrique. Rojas com a 10 e o Pedro Henrique com a 15. Duas alterações do Corinthians que vem agora com o Romero. Vem o Corinthians pelo lado direito. O Romero acabou perdendo o equilíbrio. Tiro de meta. Tiro de meta. Posse demora para o Corinthians. Vamos ver quem é que vai sair. No Corinthians está ali o Rojas recebendo as últimas instruções. Um eu imagino que seja o Romero. O outro vai depender do que quer o Antônio Oliveira. Pode ser que saia o Maicon. Vamos ver. Vem aí o Téis. Do Corinthians. O Matias Rojas. Vai sair o Gustavo Henrique. Imagino que o Ranieri faça a zaga, né? Já foi para lá. Exato. Ranieri já caminhando aqui. Já do lado do Félix Torres. Saindo o Gustavo Henrique. E entrando o Rojas com a camisa 10. E agora vai entrar o Pedro Henrique com a 15. E vai sair o Romero com a camisa 11. É mudança de quem vai para cima, velho. É mudança de quem quer buscar a virada. O ponto aí é o seguinte. Aqui na frente da nossa cabine já está o Maicon em cima do Ger. O torcedor está abrindo o braço aqui. Discordando da saída do Romero, hein? Essa é a sensação que eu tenho. O torcedor abriu os braços aqui. Falando, pô, o Romero... Mas, André, pode ser também a velocidade que ele sai do campo, né? Também pode ser isso. Também pode ser isso. Vamos sair rápido, né, Romero? Mas eu tive a sensação que o torcedor ficou ali. Olha, o Romero é o cara que nos últimos tempos... Ele é o cara que está salvando a gente. É o cara que tem feito gols importantes. Está lá o Romero já tomando uma aguinha no banco de reservas. Corinthians vem para cima. Carro, levantou. Era com o Pedro Henrique. Maicon pediu para ficar com ela. Segura só um pouquinho ali. Ele tinha ouve essa descida do Corinthians. Fagner trabalha a bola no campo de ataque. Rojas se apresenta a Hugo. Maicon de primeira para Garro. Vai jogar a bola na área. Vem Garro, vem cruzamento. Bola desviada. Vai sair a linha de fundo. Escanteio de Galini. Importante a gente lembrar o que o Antônio Oliveira falou para a gente antes da bola rolar. Quando a gente questionou sobre mudança no ataque e entrada do Yuri Alberto. Ele disse que o Yuri Alberto entraria porque estava fresco. 72 horas e seus jogadores seguem. Garro levantou. Vamos ver o rebote. Ranieri para o meio da área. Tudo de cabeça. Rebote vai ser do Maicon. Vem-se embora o Corinthians ainda. Levantamento no segundo pau. Toque de cabeça. Essa bola está viva. Vem o Corinthians. Tentava o Garro. Tem um toque lá dentro. Está viva essa bola. Tem o rebote. Vem o chute. Bola desviada. Linha de fundo. Ranieri teve a chance no rebote. Há uma reclamação de um toque lá dentro. Há uma reclamação de um toque lá dentro. O Atro já avisou os goleiros, os jogadores que tem VAR. Que ele está aguardando um comunicado. Vamos ver o lance. O Rodrigo Garro na disputa de bola. Protege. Já seguiu o lance. Estou sabendo a repetição aí. Depois se tiver, teria um... Se bateu um desvio ali na mão. Depois da batida no corpo. Nada. Nada marcado. Aline, você tinha chamado. Aline. Sim, o próprio Antônio Oliveira tinha dito. Diz menos de 72 horas de descanso. Os jogadores tinham. Ele só tinha 5 substituições. Então o Yuri Alberto já começava como titular. Ele pensando. E projetando as substituições que fariam. E aí o Corinthians tem jogado com a equipe principal em praticamente todas as partidas. O Romero, por exemplo. Esse é o décimo jogo dele. Foi reserva apenas em um. Porque o Corinthians tem estado pressionado desde o início da temporada. Então fisicamente também os jogadores estão indo ao máximo. Lembrando que o Corinthians jogou na quinta-feira pela Copa do Brasil, né? O jogo foi na quinta-feira à noite. Lá em Maringá contra o Cianorte. Wesley. Carrega a bola do Corinthians. Vem o Wesley aqui pelo lado esquerdo. Deu uma atrasadinha na passada. Esperto pra tomar a falta. E a falta está marcada. Olha lá. Ele dá uma diminuidinha. Toma o Totó por baixo. E aí a classificação de momento. O Corinthians está ficando com 10 a 4 de Inter e Mirassol. Com 6 pontos a serem disputados. E a Inter ainda tem um jogo a menos. A Inter vai jogar 3 vezes ainda. Fica muito complicada a situação do Corinthians. Muito complicada a situação do Corinthians. se não vencer o jogo hoje. E pra poder vencer o jogo, precisa primeiro empatar. E agora tem uma boa oportunidade. Wesley está por ali. Por ali também o Matias Rojas. Falta pro Corinthians. Quem sobe na bola parada? Autoriza o árbitro. Rojas pra jogada ensaiada. Vai precisar ensaiar mais um pouquinho. Pô, ele deixou muito claro que ia fazer isso. Pois é. Félix Torres. Veio com o Corinthians lá pelo lado direito. Pedro Henrique. Acabou de entrar no jogo. Pedro Henrique. Prendeu. Marcação do Ramon. Fagner. Vem cruzamento. Explode a bola no marcador. Arrebessou pro Corinthians. Alteração do Antônio Oliveira faz sentido também, André. É por causa do cartão do Gustavo Henrique, né? Já tinha cartão. Então vai ter a batalha ali junto com o Gé. De ocupar espaço ali. Olha o garro pro Yuri Alberto. Devolveu pro garro. Tá viva ainda essa bola pro Corinthians. Hugo levantou. Maicon. No rebote. Estufa no peito. De primeiro ajeitou no Rojas. Jogou pra perna esquerda. Rojas limpou o segundo. Foi lá dentro o Rojas. Só bola. Nada. Só bola. O Douglas teve a sensação lá embaixo. Eu tive a sensação aqui em cima. Só bola. Lance normal. O Hugo. Vem o Corinthians. Se mantém no campo de ataque. 17 minutos passamos. Nesse segundo tempo. Wesley. Deu o tapa pra Hugo. Dentro do cruzamento. Direto linha de fundo. Tiro de meta. Posse de bola. Pra Ponte Preta. Cimento. O quê? É. Pode se preparar. Sua esquerda. Onde ficam as torcidas organizadas. Já não tem mais cadeira. Todo mundo fica no cimento. A gente vai ter esse ano um jogo da NFL aqui. Na Neoquímica Arena. Após o jogo. As cadeiras. O seu lado direito do gol. Também. Vão desaparecer. E aí vai ter uma capacidade maior a Neoquímica Arena. Só pra registrar foi nada, né Vitor Sérgio Rodríguez? Nada. O hábito tava muito em cima. E chegou fazendo o sinal. Bola. Vem Corinthians. Ponto na frente. Yuri Alberto deu. Tava por dentro. Pedro Henrique. Chega rasgando a zaga da ponte. Outra boa oportunidade teve o Timão. E agora responde a ponte preta. Daniel. Já antecipou. Só dá Corinthians. Só dá Timão. O Yuri poderia ter sido fominha nesse momento. Tinha que finalizar essa bola. Levantamento é pra ele. E o Yuri Alberto não conseguiu dominar. Pensa que é só Duna parte 2 que vai estrear nos cinemas? Que nada. Em março tem Godzilla e Kong. O novo império nas telonas. Essa nova aventura cheia de ação. Eles vão lutar juntos contra uma ameaça à existência do mundo. Não perca Godzilla e Kong. Estreia dia 28 de março somente nos cinemas. E vem aí a partir de terça-feira a Max. Tava um pedido do toque lá. Mas a gente já viu isso lá. A bola bate no peito do jogador. Na sequência acho que ela nem raspa ali no braço do Igor Inocenso. A partir de terça-feira, hein gente? O que era bom vai ficar melhor ainda. A HBO Max vai virar Max. Com Liga dos Campeões. Com Paulistão. Com séries incríveis. Com filmes espetaculares. E a partir de agora também com os realities do mundo Discovery. A partir de terça-feira. Maicon. Afundou para fazer a saída de bola. E está tentando fazer essa distribuição mais rápida. Acelerar essa saída. Para fazer a bola chegar no campo de ataque mais rapidamente. E tentando bagunçar um pouco com esse equilibrado e competente sistema defensivo da ponte até aqui. Se apresenta o Corinthians. Carro. Carrega a bola na perna esquerda. Antava no Yuri Alberto. Matheus França vem aí. Daqui a pouco a alteração. Wesley. Por entre as pernas. Agora o Abro diz que ele se jogou. No lance ali com o Luiz Felipe. Agora ele falou que se jogou. O Wesley. E a posse de bola para o time da Ponte Preta. Quarta-feira tem mais Paulistão. Quarta-feira tem Portuguesa e Palmeiras. Direto do estádio do Canindé. A partir de 15 para 7 da noite. Portuguesa na luta para se classificar. Para o mata-mata depois de muito tempo. Portuguesa estaria classificada nesse momento. Guilherme Biro também. Portuguesa tem só 7 pontos. Mas estaria classificada no grupo A. Parece que o Wesley sentiu alguma coisa depois desse último lance. Acho que ele pediu para sair. Então na quarta-feira. Portuguesa e Pauleiras. Mais um encontro. Do Paulistão 2024. Na HBO Next. Que já vai se. Chamar Max. Na quarta-feira. E na TNT. Daqui a pouco vem o Biro. Alterações aí. Trabalho de bola do Corinthians no campo de ataque. Félix Torres. Hugo. Ranieri. Félix Torres. Yuri Alberto na entrada da área. Escapuliu um pouquinho essa bola do Yuri Alberto. Toque de cabeça do Iago Dias. Félix Torres recupera para o Corinthians de novo. Adiantou e foi brigar por ela o Matias Rojas. De cabeça a Ranieri. Ajeita a bola para a Fagner. A ponte-preta não consegue ficar com a bola. O Corinthians recupera rapidamente. Garro. Para Hugo. Vem o Corinthians. Quase 22 minutos. Passamos. Nesse segundo tempo. Garro. Maicon. Vem o Corinthians. Maicon. Pede a descenso. Ainda com ela. Protege. Marcação é forte em cima dele. Garro. Félix Torres. Olha onde está o zagueiro do timão. Félix Torres por dentro. Boa bola. Inversão para o Wesley. Veio o Corinthians. Wesley para o pé direito. Cruzamento. Toque de cabeça. Remote de novo para a Ranieri. De novo para o Corinthians que se mantém no campo de ataque. Fagner. 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 Pedro Henrique abriu. Recebeu. Lá do direito. Vem o Pedro Henrique para a jogada individual. Pedro Henrique. Passou Fagner. É para ele. Vai no fundo. Fagner achou o cruzamento. Yuri Alberto protegeu. Deu o remote. Vem pancada. Passa. Essa bola vai para a linha de fundo. O Rojas. Foi no tapa, Douglas. Foi no tapa essa bola do Rojas. Cara, ele caprichou. Foi em linda chapada. Zagueiro na frente. O goleiro completamente fora da jogada. Faltou pouco, André. Faltou muito pouco. O Corinthians empatado. Vamos para a alteração no Corinthians ali. Saindo realmente o Wesley com a camisa 36. Entrando o Biro com a 26. Ele deu um trotezinho aqui para sair. Eu vou ficar de olho no banco. Enfim, vai colocar gelo e tal para reparar se realmente ele sentiu. E saindo o Fagner com a camisa 23 para a entrada do Matheus França com a camisa 2. O Matheus França é o Matheusinho, né, Aline? É, mas que não quer mais ser Matheusinho, né? Que quer ser Matheus França agora. Falou que Matheusinho é coisa do passado. É, a gente só precisa trazer a referência porque foi tanta briga pelo Matheusinho, né? Então, tá aí o torcedor do Corinthians que não ligou. É o Matheusinho, aquele que veio, treinou, ia ficar por empréstimo, não ficou. Aí não ia ficar mais, aí veio o definitivo. Enfim. Ele vem para o lugar do Fagner, que jogou muito bem no primeiro tempo, né? Talvez o Fagner tenha feito hoje a sua melhor partida na temporada. Mas no segundo tempo ali parece que deu uma cansada, né? Então, diminuiu um pouquinho o ritmo. O Matheus França vai fazer aquele lado lá. É bom atacando, né? Muito bom atacando, mas bem melhor do que defendendo. Então, um cenário propício de um ataque contra a defesa, praticamente. Rélix Torres. Trabalho de bola do Corinthians no campo de ataque. Rojas. Biro pede lá na direita. Ranieri. O Pedro Henrique veio fazer o lado esquerdo e o Biro entrou lá na direita. Pedro Henrique. Para um lado, para o outro. Marcação em cima do Pedro Henrique. Ele consegue dar um tapinha no Ranieri. Félix Torres. Está fechadinho a ponte. De primeiro agarro para Maicon. Perna esquerda. Pegou muito mal. O que você estava resmungando aí, Ricardinho? Não, é que eu não entendi se o Matheusinho veio, se o Matheus França veio. Você falou tanto vai e vem, vai e vem, que eu fiquei mais perdido do que amendoim na boca de banguela. André. Oi! Ó, o Wesley chegou no banco de reservas bem irritado. Ele chutou aquele, que não é uma garrafinha, né? É um plástico de água. Sentou no banco, começou a balançar a cabeça, chamou o médico. E aí agora o médico trouxe um saquinho cheio de gelo. E ele está colocando na panturrilha, né? Na parte de trás da perna mesmo. Até conversou com o Caetano e disse que estava sentindo. Ele jogou muito o OVS, só que a gente também teve a mesma sensação que ele tinha sentido ali, né? Naquele lance. É, eu não sei se ele sentiu realmente uma lesão ou era cãibra, mas ele ficava depois ali. Deixa eu ver o cruzamento do Matheus França. Rebote vai ser do Maicon. Deu uma escorregada, se recuperou. Hugo. Vem o Corinthians, quase 26 minutos nesse segundo tempo. Pedro Henrique, bola foi muito longa para o Pedro Henrique, mesmo assim ele conseguiu ficar com ela. Bem o Pedro Henrique, girou para um lado, para o outro, se atrapalhou um pouquinho com a bola. Ela está viva ainda. Ela não saiu, tá? Essa bola não saiu. Ameaçou, saiu umas 10 vezes ali e não saiu. Está em jogo. Maicon. Rola a bola para a Biro. Vem o Corinthians. Inteirinho no campo de ataque. Já desde o primeiro tempo tem sido assim. Corinthians em cima. Lá dentro o garro, girou em cima da marcação. Escanteio, mais um para o Corinthians. Garro. Vai jogar a bola lá dentro. 26 e 30, passamos segunda etapa. Garro para o levantamento de cabeça. Essa bola está viva. Sai do bom, Pedro Rocha. Virou, virou. Recado importante para você. No próximo sábado, a partir de 2h50 da tarde, você confere Corinthians e Santo André. Exclusivo no YouTube da Kazé TV. Carro. Carrega a bola do Corinthians. Rojas. Trabalha a jogada na esquerda com o Hugo. Lá dentro o pé de Yuri Alberto. Vem cruzamento. Toque de cabeça. Volta a bola. Vem pela linha de lado. Essa bola, esse cruzamento. Daqui de longe. Com a zaga da ponte. Toda a zaga da ponte. Você tem que buscar aproximação. Dois. Tirar. Fazer um balanço ali. Com o sistema muito bem posicionado. Porque se ficar cruzando essa bola daqui. De onde, mais ou menos, onde está o técnico da ponte. Vai consagrar a zaga da ponte. Vem Corinthians. Carro. Toque de cabeça ali. Risso. Mandando a bola para a linha de lado. Arremesso Corinthians. Matheus França. Recomeça ali com... 28. Segundo tempo. Houve um desvio. Matheus Silva. Tobe de pancada. Lá para frente. Não tem ninguém da ponte. Hugo. Dominou na coxa. Chama para o jogo o Carlos Miguel. Vai ter a opção de sair jogando ali com o Félix Toves. Vem Corinthians de novo. Repete a dose. Corinthians mais uma vez. Maicon por elevação. De cabeça a Risso. Iago Dias. Iago Dias ajeitou. Risso. Evita a saída pela linha de lado. Félix Toves antecipa. No peito Maicon. Ponte no segundo tempo não tem rigorosamente nada. É a única expectativa de tirar a pressão. É o Gé conseguir segurar essa bola. E desde que o Ranieri passou para a marcação dele. Ele não conseguiu segurar mais nenhuma. Só isso a ponte. Vai bico para frente. Olha o Gé. Ranieri ganhou outra. Então desde que o Antônio Oliveira trocou a marcação do Gustavo Henrique pelo Ranieri. Ele ganhou todas do Gé. A ponte não fica com a bola. A ponte não alivia a pressão. Corinthians precisa acelerar essa bola. Mas com precisão. Para tentar balançar esse sistema defensivo. Porque é ataque contra defesa. Esse é o Paulistão Sicredi em 2024. Torcida do Corinthians vem junto. Biro escorregou. Ficou de pé. Maicon. Trabalho de bola do timão. Rojas vai carregando. Hugo se apresenta aqui pelo lado esquerdo. Rojas de novo. Hugo. Biro. Caindo agora pela esquerda. Hugo. Gira a bola do Corinthians. Maicon. Lá pela direita. Matheus França. Maicon de novo. Corinthians gira a bola. Não encontra o espaço. Hugo. Perda esquerda. Bola desviada. Mais um escanteio. Mais um escanteio para o Corinthians. Passamos de 30 minutos do segundo tempo. Vai ficando dramático o jogo aqui na Nelquimicarena. Rojas. Perda esquerda. Levantou. Corte de cabeça. Arrevesso para o Corinthians. O Corinthians precisa desesperadamente virar o jogo. Chamou mais um, hein? Daqui a pouco vem mais uma alteração. Rojas. Cruzamento na área. Toque de cabeça. Afasta a zaga. Quem vem, Aline? Gustavo Mosquito. Daqui a pouco o Gustavo Silva. Mosquito vem para campo. Biro. Levantou. Pedro Rocha. Saiu do gol. Segurou firme. E foi. Segurou firme. E foi para o chão, Douglas. Não foi nada. Aquele velho migué. Matar tempo. Pô, está bem na minha frente aqui, cara. Chegou a ser feio, cara. Chegou feio. Está morto, hein? O quê? O Gé, atacante da ponte. O Vitor Sérgio falou. Ele corre para um lado. Ele corre para o outro. Ele puxa o ar. Mas está difícil para ele, viu, André? É. Deixa eu avisar a galera aqui do canal do Corinthians no WhatsApp. Canal TNT Esportes Corinthians no WhatsApp. E se você ainda não está inscrito, vá lá. Tem uma enquete rolando. Que é basicamente saber se o torcedor do Corinthians está acreditando ou não numa reação aqui do Corinthians. Então é só participar. Vai lá na aba do WhatsApp para se inscrever. No canal do Corinthians tem novidades, notícias quentes. 80% desse momento achando que sim, que o Corinthians tem força para reagir. E a reação pode passar por uma alteração aí que o Antônio Oliveira fez mais uma no Corinthians, Aline. É, trocou. Saiu o Hugo com a 46. Entrou o Gustavo Silva com a 19. E parece que a ponte vai trocar também. Já, já eu confirmo a troca na ponte, André. Tá bom. Vai vir o meia... E vai embora o 4, Matheus Silva. Vem aí Edson com a camisa meia dúzia na ponte. E vem o Corinthians com o Félix Torres. Tentava com o Matheus França. Bora pela linha de lado. É arremesso para o Corinthians. 33 minutos. 33 minutos. 33 minutos. Chegamos. Biro. Garro. De novo com o Biro. Garro. Rojas. Yuri Alberto. Agora não chegou no Yuri Alberto. Ele achava que tinha um companheiro ali mais próximo. Não tinha ninguém do time dele. Félix Torres. Trabalho de bola do Corinthians. Ranieri. Corinthians já fez as 5 alterações. Biro. Um dos jogadores do Corinthians. Escolhidos aí pelo Antônio Oliveira para entrar no segundo tempo. Vem levantamento de garro para a área. Corte. De Wilson Júnior. Brigava no alto. Ranieri. Biro. Domina. Vai recomeçar o Corinthians desde o campo defensivo. Garro. Bota na frente. Bola a bola. Aqui na esquerda. Gustavo Silva. Cruzamento. Afasta a zaga. Decide em velocidade do Mosquito aqui pela canhota. Garro. Vem Corinthians. Vem Corinthians. Biro. Torcedor. Aqui na Nelkibic Arena. Parece querer entrar para jogar junto com o time. Levantamento de Gustavo Silva. Pedro Rocha. Dá um tapa. Manda linha de fundo. Escanteio. 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 Mais um para o Corinthians. Agora é lá do outro lado. Vem levantamento. Vem bola fechada. Toque de cabeça. Cheva andou para a linha de fundo. Mais um escanteio. Vem de novo o Corinthians. Rojas. Repete a dose. Rojas de novo fechada. Pedro Rocha deu um soco. Essa bola está viva. Está viva essa bola. Vai no alto Ramon. Lance normal. Segunda arbitragem ali no choque com o Biro. O jogador da ponte está no chão. Vai parar o jogo ato. E aí o torcedor vai enlouquecer aqui na arena. Vai enlouquecer o torcedor. O lado está dizendo que houve choque de cabeça. Pelo que eu vi aqui não teve nada. Não sei se no replay pode ir. No replay a gente não tem certeza não. Vamos ver nesse ângulo. Eu acho que na cabeça não houve. Acho que houve o choque do braço com o ombro dele. Mas na cabeça eu não vi. É porque na hora que o choque é de cabeça. Aí o árbitro realmente tem que parar o jogo. Ele tem que parar. Ele tem que parar o jogo. Então essa é a grande dúvida. E temos o público. Ótimo público na arena mais uma vez. R$ 41.118,00 com R$ 2.339.123,00 mais R$ 0,50. R$ 41.375,00 total. R$ 118,00 pagante. R$ 41.375,00 público total. Vem Corinthians de novo. Garro. Piro. R$ 36,30. Já passamos. Piro de novo. Vem o Corinthians para a entrada da área. Garro perto da esquerda. Acho que ele ficou na dúvida se ele ia bater no gol ou se ele ia tentar um passe para o Pedro Henrique. Acabou que não fez nenhuma coisa nem outra. Corinthians agora tem o Biro como lateral esquerdo aqui. O Ranieri é o quarto zagueiro. O Mosquito está aberto como ponto aqui pelo lado esquerdo. E você tem o Pedro Henrique e o Yuri Alberto como os dois centroavantes. Garro encostando neles e o Rolro aberto pelo lado direito. Essa é a formatação do Corinthians que vai em busca do empate. Opções para craque do jogo. Iago Dias que fez o gol. Garro e Félix Torres. Está ele com a bola aí, o equatoriano. Félix Torres. Vem o Corinthians. Maicon. Busca jogo. Maicon. Toque de cabeça do Garro. Disputa no alto. Maicon. Ajeitou com o Ranieri. Esse resultado está deixando o Corinthians numa situação muito delicada em termos de classificação. Félix Torres para Pedro Henrique. Toque de cabeça de Castro. Risso. Tome de pancada. Bola pela linha de lado. Arremesso. Vamos para a alteração aí na ponte. Alteração na ponte preta, André. Vai embora o jogador. Camisa de número 11 na ponte preta. É a última parada do Brigate. Já não tem mais uma, né? Entrou o Renato 19 e foi embora o Iago Dias 11. Aí a alteração na ponte. Corinthians de novo no campo de ataque. Félix Torres. Félix Torres. Por elevação. Tentativa para Yuri Alberto. No alto, Félix Torres. Maicon ajeita de cabeça. Yuri Alberto faz a parede. Maicon. Para Piro. Veio o Corinthians. Piro levantou. Segundo pau. O gol do Iago Dias. André, saiu aqui a eleição do lance do jogo Bet Nacional, tá? Lógico que um lance é o gol do Iago Dias. E o outro é aquele lance do Garro no primeiro tempo. Aquela ajeitada que ele deu para a direita e a batida de longe. Que o Douglas elogiou. Então estão concorrendo. O gol do Iago Dias. E aqui tem o Gé. Tinha o Gé. Corinthians de novo. Yuri Alberto. Para Pedro Henrique. Castro na marcação. Pedro Henrique faz o break. Estava acabando o campo. Gira Pedro Henrique. Vai levando. Fica com ela. Recomeça com Maicon. Corinthians no ataque. Garro. Lado esquerdo. Gustavo Silva. Vem o Mosquito. Gustavo Silva. Foi para o fundo. Vem cruzamento. Espalma o goleiro. Pedro Rocha aparecendo de novo. Carro. Inversão de jogo. Toque de cabeça no alto. Era para o Matheus França. Arreveço para o Corinthians. Félix Torres. Corinthians inteirinho no campo de ataque. Maicon. Matheus França saiu essa bola. De segunda a sexta. O Vitor Lopes comanda o melhor debate de futebol do YouTube. É lá no canal do Diplaca. Que inclusive chegou a um milhão de inscritos na última sexta-feira. Um debate com muita informação. Com bom humor. De segunda a sexta. Dez e meia da manhã. Ao vivo no canal do Diplaca. Lá no YouTube. Tem jogador da ponte no chão. Vai mexer a ponte, hein? Quem vem? Ah, se o senhor puder me ajudar aí mais fácil. Que ele está descostas. Pra mim aqui, André. Eu não consigo enxergar, não. Assim que ele virar aqui, a gente... É o camisa oito. É o... É, droguinhas. É, droguinhas. É, Emerson Santos com a oito. Vem aí. Emerson Santos daqui a pouquinho na ponte que... Teve que chamar a maca lá pra ir buscar o Ramon. Pra fazer o carrito no Ramon. E é ele que vai embora, né? É, deve ser. Deve ser. Vitor Sérgio Rodrigues. 41 minutos nesse segundo tempo. Relógio tá acabando pro Corinthians, hein, Elvis? É. Agora é mais na empolgação, né? É mais na tentativa de imprensar a ponte. Porque já tá um Corinthians com muito jogador. Um fora do lugar, né? Então, o Biro de lateral esquerdo. O Maicon virou o cara pra fazer esse primeiro passe. Então, assim, é, tá tentando uma bafa. Um Corinthians com muita dificuldade de acertar o passe. De... De colocar alguém na cara do gol. Então, contra uma ponte com três zagueiros muito bem posicionados por dentro. Os dois alas. Trabalhando muito bem defensivamente. Então, é muita gente na frente. É o Corinthians agora tentar ir pra empolgação. O clima aqui no estádio já deu uma baixada também. Torcedor já... Já meio preocupado, né? Então, assim... É o Corinthians jogando os cinco minutos mais acréscimos aí. Pra ver se consegue jogar uma bola na área. E pra chamada empurrança, né? Carro pra Biro. Vem o Corinthians. Corinthians não desiste. Gustavo Silva. O Mosquito. Dois em cima dele. Castro. Por baixo o zagueirão. Garro. Garro. Recupera de novo pro Timão. Garro. Levantou. Toque de cabeça da zaga. Vai no alto o Emerson Santos. Matheus França. De cabeça pro tumulto. Pedro Henrique. Matheus França de novo. Vem novo cruzamento. Por baixo. Sobrou lá dentro. Perto do Corinthians. Pate e rebate. Afasta a zaga. Toma e limico pra cima. Garro. Acabou que o domínio do Garro... Acabou dando certo. A bola caiu pro Ranieri. Corinthians inteirinho no campo de ataque. Félix Torres. Queria saber depois quantos quilômetros o Garro correu nesse jogo, irmão. O que ele corre na partida. Gustavo Silva foi no fundo pro Garro correr mais um pouquinho. Tiro de meta. Ele toca na bola. Ele encosta na bola em praticamente todos os setores do meio campo pra frente. Agora ele tava quase de segundo volante pra pegar essa bola ali que você se referiu. E eu tava vendo o Douglas ali olhando pro Garro. Olhando pro Garro já dá pra cansar, né, Douglas? Você tá doido. Rapaz, o que ele correu hoje... É. Correu bastante mais uma vez. É que a gente não tem acesso a isso, viu? Mas seria legal de saber, pô. Vinha a ponte. Tentativa do Igor Inocêncio. Essa bola não saiu, não. Não saiu, não. Jé. Olha a ponte preta chegando. Igor Inocêncio. Tentou devolver no Jé. Preferiu prender. Prende a bola. Segura a bola no campo de ataque. A ponte. Leonal de perna esquerda. Isolou. Os companheiros ficam loucos com o Léo. Porque foi difícil pra ponte pegar um pouquinho na bola. E aí já isolou. E vem o Corinthians. 44. Levantamento lá no segundo pau. Pedro Henrique. Arrevesso pro Corinthians. O árbitro vai parar por quê? Acho que ele vai chamar atenção pro Antônio Oliveira, né? É, na verdade ele veio ouvir a Neuza. E aí a Neuza falou com ele. Ele tirou o cartão amarelo do bolso e deu o cartão amarelo pro Antônio Oliveira. E aí o Antônio Oliveira agora conversa ali com o quarto árbitro. E o Corinthians volta pro jogo. Maicon. Rojas. Rolou na esquerda pra Piro. Vem Corinthians. Piro. Cruzamento. Bola desviada. É o centésimo escanteio pro Corinthians nesse segundo tempo. Calma, meu jovem. Calma. Calma, meu jovem. Mais um escanteio pro Corinthians. Vamos até 51. Vamos até 51. Rorras pro levantamento. Vai jogar a bola pra área. Rorras levantou. Toque de cabeça do Pedro Henrique pra fora. André. Oi. Ele levantou a plaquinha com seis. De um lado o Brigatti falou seis? Seis? Você tá falando sério? Do outro o Antônio cruzou os braços olhando pra ele e encarando. Não agradou ninguém. E depois o cartão amarelo que o Antônio Oliveira levou, o Antônio Oliveira encarou o quarto árbitro e falou alguma coisa que eu não ouvi que o quarto árbitro respondeu de uma forma, né? De quem não ouviu algo bacana. E provavelmente teremos informações na súmula. Vamos ficar de olho. Félix Torres de cabeça. Yuri Alberto estufou no peito pra Pedro Henrique. Corinthians ainda insiste. Falta em cima dele. O árbitro deu vantagem. Vem Corinthians. Matheus França. No fundo. Cruzamento pra Yuri Alberto de cabeça. Escanteio. Mergulhou Igor Inocêncio pra mandar a linha de fundo. Vocês viram ali que entrou no ar ali a votação do lance do jogo. O bete nacional no último lance a gente vai saber qual foi. Daqui a pouquinho tem o último lance. Aqui tem Rojas. Torcedor tá de pé na Nelkimi Karena. Corras levantou. Félix Torres. Passa essa bola. Vai a linha de fundo. A sensação que eu tenho, Douglas. Que me desculpe o torcedor do Corinthians, mas ele tá sentindo a mesma coisa que eu. Tenho certeza. Parece que essa bola não vai entrar. Alguma coisa hoje que tá dizendo que essa bola não vai entrar, Douglas. É isso mesmo, André. É isso mesmo. Vários desses lances que a bola passou muito próximo, parece que tem alguma coisa que fica puxando pra fora. É algo absurdo, cara. Incrível. Incrível tá acontecendo hoje. Corinthians teve um monte de chance. Um monte. A bola simplesmente não tenta. Entra em casa. O quê? A ponte entra nesse momento pra enfrentar o Palmeiras nas quartas. Volta a campo domingo que vem. Cinco da tarde no Moisés contra o Novo Horizontino. Jogo que você acompanha também com a gente, André. Na TNT e na HBO Max. O Corinthians joga no sábado contra o Santo André. Vai ficando muito complicada a situação pro Corinthians. Arremesso cobrado. E claro, quando a gente tiver esse jogo no próximo final de semana, já seremos Max, né? Félix Torres. Passe errado do Félix Torres. Ficou no meio do caminho. Volta o rebote pro Corinthians. Ranieri. 48. Um pontinho aí. Vai ajudar bastante. Ainda vai ficar muito difícil a situação do Corinthians. Mais um pontinho é melhor que nada. Biro. Corinthians tenta esse pontinho. Vai em busca dele. Maicon. Garro. Corinthians não desiste. Garro. Cruzamento. Mais um escanteio. Mais um escanteio pro Corinthians. Será que agora, finalmente, essa bola consegue entrar? Expectativa do torcedor do Corinthians em todo o Brasil. Que volta a apoiar aqui na Neo Kimi Karena. Torcedor não desiste. Garro levantou. Lá dentro tentava Félix Torres. Quando a bola bateu no peito do Mateuzinho, ele escapuliu um pouquinho. Rojas. De novo o Corinthians. Rojas deu uma fatiada. Muita força. Muita força. Tiro de meta. Tiro de meta pra Ponte Preta. Que entrou na zona de classificação do Grupo B. A Ponte tá entrando na zona de classificação. Mas o Corinthians não desiste. Biro. 49 e 40. Maicon. Corinthians joga suas últimas fichas. Rojas. Trabalho de bola de Félix Torres. Maicon. Corinthians martelou. Corinthians pressionou. Vai pro último. Abafa. Garro. Era pro Biro. Briga pelo remoto de VL. Falta nele. Falta pro Corinthians. Naquele que vai ser muito provavelmente o último lance do jogo. O Carlos Miguel tá indo pra área. O goleiro do Corinthians tá indo pra área. Deu uma olhadinha pro Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira falou. Vai. Vai. Final de semana passado. No último lance. Contra o Palmeiras. No grande clássico. Com dois a menos. O Corinthians buscou um empate. Um empate com o gosto de vitória. Será que repete a dose hoje? Rojas e Garro na bola. Três jogadores da Ponte Preta na barreira. É o último lance do jogo. Torcedor do Corinthians na expectativa. O Carlos Miguel tá lá dentro. O goleiro do Corinthians. Grandalhão. Carlos Miguel tá na área. Autoriza o árbitro. Vem levantamento. Foi direto a cobrança. Espalma Pedro Rocha. O Rojas bateu direto. Escanteio. O banco da ponte pede o fim do jogo. Rojas. Vai ser o último lance do jogo. Levantou. Rojas. Toca de cabeça. Félix Torres. Agora bateu na trave e saiu. Ela bateu na trave e saiu. Incrível. A gente nunca esquece. Ela não vai entrar. Não adianta. Não adianta. Acabou o jogo. Acabou o jogo na Nelk Micarena. E olha. O torcedor do Corinthians. Reconhece, tá? Torcedor do Corinthians tá aplaudindo o time. É a primeira derrota. Sob o comando do Antônio Oliveira. Uma derrota que. Muito possivelmente vai tirar o Corinthians do Paulistão. Matematicamente ainda dá. Mas vai ficar muito difícil. É uma derrota que. Em termos de. Classificação dificultou muito. Mas o torcedor reconhece o que o Corinthians fez hoje aqui. Vitor, Sérgio Rodrigues. Acho que o Corinthians fez um jogo bom no sentido de imposição, no sentido de tentar ocupar o campo de ataque. Faltou acertar várias coisas no momento próximo ao gol da ponte. Se você for ver as oportunidades muitas em bola cruzada. Mas, enfim. O torcedor reconhece que é um time que luta, que briga, que é o básico. O que o torcedor quer ver. É a primeira derrota do Antônio Oliveira no comando do Corinthians. André. Vamos pro trabalho no gramado. Aline Nastari. Que o Iago já chegou por aqui. Iago. Troféu é seu. Pode pegar. Crack do jogo. Aproveita e fala pra gente um pouquinho sobre a importância do seu gol de hoje. que, além de trazer a vitória pra ponte num cenário como esse da Neoquímica, ainda coloca a ponte como segundo colocado dentro do seu grupo na zona de classificação pra próxima fase. Cara, muito feliz, né? Queria dedicar esse troféu pra minha família. Tá lá em Minas Gerais, São Jornal da Conducena, assistindo eu. E dedicar isso também pra minha avózinha, que tá internada. É uma mulher guerreira que sempre teve em prol da família. Então, queria dedicar a ela esse troféu. E muito feliz, né? É muito importante a gente vencer e rumo ao nosso objetivo, que é a classificação. Nome da avózinha? Dona Diva. Dona Diva, então, o troféu pra Dona Diva. Isso. Obrigada, Iago. E que a Dona Diva se recupere. O craque do jogo. E tem também representante do Corinthians aí pra conversar. Com a gente, né, Aline? Tem sim. Eu tô só esperando pra saber quem de fato... Ah, é o Ranieri que vem, vai parar aqui pra falar com a gente. Ranieri já chegando por aqui. Ô, André. Ranieri. Hoje a gente tava falando na transmissão que tem dias que parece que a bola não quer entrar, né? O Corinthians pressionou, pressionou, pressionou. Mas, de alguma forma, os aplausos da torcida hoje aqui, primeira derrota do comando do Antônio. Mas esse aplauso, esse cenário, esse ambiente hoje aqui, diz muita coisa sobre o que foi o jogo de hoje? Ah, acho que isso mostra que eles entendem que a gente tá se entregando, né? A gente sabia que o Ponte Preto iria vir pra duas opções, ou bola parada ou transição. A gente tá devendo e precisa vencer os jogos e acho que é sinal que a gente tá se entregando, mas não é suficiente, a gente tem que dar um pouquinho mais ainda. Agora, falando um pouquinho de tabela, era um resultado que podia mudar um pouco a vida de um momento do Corinthians que chegaram a dizer que poderia não classificar pra próxima fase. Hoje, vencer, ficaria ali um ponto apenas da zona de classificação. E não vencer coloca numa situação difícil, né? Como vocês encaram essas duas últimas partidas que faltam agora? Ainda é possível? Do mesmo jeito que o Antônio tem falado desde que ele chegou a encarar, jogo a jogo. A gente sabe que esse jogo foi um jogo atípico. Se eu não me engano, os caras chutaram uma bola no gol, acredito eu. Então, acontece, vamos encarar jogo a jogo e tentar fazer nosso trabalho direito pra vencer os dois jogos e poder tentar ver o que vai acontecer no campeonato. Mas a gente vai se entregar até o último minuto do último jogo, isso aí é inegociado. Obrigada, Ranielle. Tá aí então, André, personagem do Corinthians também falando aqui com a gente. Os dois próximos jogos do Corinthians contra o Santo André e contra o Água Santa. O Corinthians não depende só dele, as possibilidades ainda existem. Só que, de fato, agora fica um pouquinho mais distante. Está a quatro pontos dos dois times, a Inter de Limeira e também o Mirasol, que tem 14 pontos. Um na segunda, outro na terceira colocação. A Inter de Limeira com um jogo a menos. Maravilha, Lini! Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que está ligado aqui na nossa transmissão. E a partir de agora começa o último lance, porque aqui você sabe, a bola não para, né? Terminada a partida na Neoquímica Arena, vitória da macaca. A ponte bate o Corinthians por 1 a 0. E a gente vai debater muito isso aqui no programa de hoje, ao vivo. Já conto com a audiência de vocês. Hashtag último lance. Manda sua mensagem aqui pra gente. Participe conosco. Mande o seu alô. Derrota essa que deixa o Corinthians em maus lençóis aí para o Campeonato Paulista. Depende de uma série de resultados pra conseguir uma milagrosa classificação. E a ponte jogou por uma bola, né? O Raniel até fala isso ali na saída de campo. Que eles sabiam que a ponte jogaria ou por bola parada ou por transição. E a bola parada, logo aos seis minutos, deu a vitória pra ponte. É aquele tipo de jogo, ô Giovana Kiel, já dando boa noite pra você, que parece que a bola não vai entrar, né? Podia ter cinco horas de jogo aí, que é aquele fatídico dia que a bola não entra. Boa noite, Gi. Boa noite, Otávio. Boa noite pra nossa audiência. O Corinthians fez tudo o que podia. Faltou talvez acertar um pouquinho, mas o gol foram 29 finalizações, mais de 80% de posse de bola, porque a Ponte Preta abriu o placar cedo, conseguiu o que queria, o gol, e se retrancou. Nos primeiros ali 20 minutos, o Corinthians até teve dificuldade pra infiltrar na defesa da Ponte Preta, não conseguia finalizar, mas depois aos poucos foi criando muito. E foi um jogo sofrível pra ponte. A gente lamenta pela parte do Corinthians, porque é um time que mostra muita evolução com o Antônio, mas precisava demais desse resultado em busca da classificação. Bruno Formiga tá com a gente aqui também no Último Lance. Formigão Anis. Obrigado. Cara, o Corinthians jogou bem, né? Acho que essa é a sensação da Fiel, do torcedor do Corinthians. O Corinthians faz um grande jogo, amassa, martela a Ponte, e a bola não entra. O que aconteceu, Formiga? Faltou capricho pro Corinthians? Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. É, eu acho que tem duas leituras aí. O Corinthians não jogou mal, ponto. Acho que 29 finalizações, 80% de posse, várias chances do quase gol, da bola passando perto, muita bola pelo alto, né? O Corinthians levando vantagem várias vezes com os zagueiros. Mas aí tem uma outra questão, e acho que o torcedor entendeu isso, aplaudiu. A luta do Corinthians até um dia desse era contra o rebaixamento no Paulista, o que era, de fato, uma pressão gigantesca. O Antônio Oliveira conseguiu devolver a esse time competitividade e até colocou uma outra perspectiva. Acho que o torcedor entendeu que com o Antônio Oliveira a equipe é outra e que talvez o ano tenha desenhos diferentes. Porém, essa história do a bola não entra, tem dias que, de fato, o futebol tem essas situações, mas eu queria olhar pro mérito da Ponte Preta, porque dos 29 chutes, 11 foram bloqueados e várias das chances claras que a gente tá falando foram cabeçadas, como agora no final, a bola passando próximo. A ponte não deu ao Corinthians também finalizações limpas. Tipo assim, não chegou tocando toda hora perto da área pra chapar aqui e chutar errado. Foi tudo muito no limite porque a ponte se compactou de um nível lá atrás e eu tava olhando agora o app do Sofa Score aqui pra ver o posicionamento médio dos jogadores do Corinthians. Basicamente todos do meio pra frente. E a ponte ali no funil, né, perto da área, com muita gente. Então não tinha finalização fácil pro Corinthians. Por isso essa bola não vai entrar. tinha um pouco também da, sei lá, da falta de capricho, do azar, mas eu acho que teve muito mérito da ponte de forçar a finalização que não era fácil. Ou era bola pelo alto, ou às vezes chute de média distância, mas qual foi a chance que o Corinthians esteve tocando dentro da área? Pouquíssimas ou quase nenhuma. Então acho que tem um mérito da ponte aí e tem ótimas notícias pro Corinthians, não só o Antônio Oliveira. A defesa da ponte, na sua leitura, contestou todos os ataques do Corinthians. Eu acho que ela levou o Corinthians ao limite. Muitas vezes, inclusive, forçar cruzamentos que o VS chamou a atenção no final, cruzamento pegando a defesa de frente, tu vai consagrar os zagueiros ali. Mas eu acho que o Corinthians tem ótimas notícias. A Gi já chamava a atenção da ponte já há algum tempo, teve o início do campeonato abaixo do que se esperava. Depois, é um time que oscila, mas tem bons momentos. O campeão dá dois, mas na Série B ficou devendo. Exato. Então, assim, tem oscilações ali. Mas, assim, Ranieri, o Garro, o Antônio Oliveira, o Félix Torres, eu acho que fez um bom jogo. O Gustavo Henrique, acho que entrou melhor do que estava, por exemplo, no Flamengo. Então, eu acho que o Corinthians tem boas notícias. O Fagner melhorando e fazendo jogos mais seguros. A perspectiva, ela é boa, mas talvez o time tenha melhorado tarde demais, porque o campeonato, o Mauro lembrou disso, pode até especificar mais, tirando os times, os grandes ou os ricos, talvez seja um dos campeonatos paulistas mais equilibrados por conta da força do interior, de uma competitividade tremenda, né? É, e a gente fala que não é da boca pra fora, né? Foi um grande jogo defensivo da Ponte Preta dentro da proposta da Ponte Preta. O Corinthians amassou, mas não conseguiu o resultado, sai com essa derrota na Nelquimica Arena. Já já o boa noite do Mauro Betting, mas até pra ele poder trabalhar melhor aqui, ó, números do jogo, pra gente ver se foi isso tudo mesmo, se o Corinthians amassou, mas o placar não foi favorável. Na tela pra vocês, ó, já começa na posse de bola, 80% contra 20%. Terceiro jogo com o maior posse de bola da história do Paulistão deste 24. É, dessa temporada, eu acho que de todos que eu vi aqui, com certeza, né? Número de passes certos também. Olha o número de finalizações, Mauro Betting. Provável. 29 do Corinthians contra a Pena e 5 da Ponte Preta. Quatro finalizações certas do Corinthians. Aí que é bizarrice. Isso não existe. Aí essa taxa de conversão aqui é que cai bastante, né? Escanteios 16x1, cartões amarelos, dois pro Corinthians, quatro pra ponte. Não foi um jogo também com polêmicas de arbitragem. A arbitragem não teve nenhum tipo de problema. Foi o Corinthians produzindo muito, mas não conseguindo chegar ao gol. Mauro Betting, boa noite pra você. Boa noite. O Formega tocou, entre tantos pontos importantes que ele e a Giovana falaram, o número de chances bloqueadas, chutes bloqueadas. É muita coisa que fez a Ponte Preta. 11. Mas é muita coisa que eles perdiçaram a 14. Teve bola na trave, que não conta como finalização certa, aquela cabeçada. É uma atuação impressionante do Corinthians. Porque a Ponte Preta também jogou por uma bola porque logo no começo ela fez um a zero. Normal. E normal pela ótima atuação do Corinthians. Mas é um negócio impressionante. O Corinthians hoje fez um partidaço. Hoje o Corinthians merecia ganhar todos os jogos que ele não merecia ganhar nos últimos jogos. Enquanto o Palmeiras foi uma aberração da natureza, o Corinthians teve 87 minutos pavorosos em Barueri e conseguiu um empate heróico. Um empate goleada pro Corinthians e um empate derrota por goleada pro Palmeiras. O Corinthians fez um péssimo primeiro tempo em Ribeirão Preto e um bom primeiro tempo contra o fraco Botafogo. O Corinthians fez uma má partida contra a Portuguesa em situação ruim. Os resultados eram muito melhores que o desempenho. E hoje, por essa maluquice que é o futebol, hoje o Corinthians estreou contra o Oliveira com opções, com chegada contra o time bom que é a Ponte Preta e perde. Então, ao mesmo tempo que não era pra se entusiasmar quando ganhava os jogos, mas não jogava bem, hoje, como destacou o Formiga, pô, a situação ainda tá delicadíssima, porque o grupo também não é fácil, mas você pode sair como se fosse muita gente aplaudindo. Hoje é uma partida que, pô, agora o Corinthians vai. Como, por exemplo, ontem em Barueri, o Palmeiras não merecia os 3x1. Os 3x1 que o Palmeiras poderia merecer era contra o Corinthians, não ontem. Ontem, se ele tivesse perdido pro bom time do Mirassol, normal, como é muito bom o Novo Horizontino, como é muito bom o São Bernardo, como está muito bem o Santos. É um dos melhores campeonatos paulistas dos últimos tempos pela força no interior, nem tanto pelos grandes. O Santos tá muito bem, o São Paulo não era jogo pra empatar pelas circunstâncias, o Palmeiras segue em ritmo de cruzeiro, mas pode ser melhor. E o Corinthians pode cair fora, e estará classificado talvez em outro grupo, como outras equipes do grupo do São Bernardo, do Novo Horizontino e São Paulo. Por essa estupidez regulamentar que é o Paulistão, um time, lamentavelmente, vai cair, como outros anos também caíram. Então, a boa notícia pro torcedor do Corinthians é que realmente há alguma coisa boa. O que não havia antes. A primeira derrota do Antônio Oliveira. A primeira derrota na primeira partida, boa mesmo, do Corinthians. O Mauro falou sobre lamentar, talvez o Corinthians lamente o fato do Tônio Oliveira não ter chegado antes. Já, já o Formiga fala, porque a gente vai voltar pra Nelquímica Arena. Tainá Espinosa tá por lá, junto com o Douglas, pra se juntar aqui à nossa resenha do último lance. Ô, Tainá, acho que vocês viram aí melhor do que a gente daqui, né? O torcedor do Corinthians reconheceu a atitude do time, a boa partida do Corinthians, teve qualidade, teve volume, só não teve gol pro Corinthians, né, Tainá? Boa noite pra você. Pois é, Otávio, boa noite pra você, pros meninos, pra Gil, pra todo mundo que tá nos assistindo, óbvio. É, eu tô com o Douglas aqui, e aí eu vou confessar pra vocês o seguinte. Eu concordo em partes com tudo que vocês estavam falando aí no estúdio. Porque o Mauro já citou ali, na hora que ele falou, do número de finalizações, 29. Pô, é um número altíssimo. Mas no gol, é um número muito baixo. Muito baixo. Quando a gente vai, e aí eu fui procurar esse número aqui, pro número de cruzamentos, 55 cruzamentos, o Corinthians tentou hoje. Acertou 13. Então, assim, eu acho que o Corinthians não fez um mal, Jô. Eu acho que, e o número mostra isso, o Corinthians ficou muito mais com a bola. Mas efetivamente, conseguindo criar o quê, Douglas? Que jogada a gente via que... Eu acho que tem uma evolução com o Antônio Oliveira, tá? Mas efetivamente, o que o Corinthians conseguiu criar, assim, de verdade, que você via uma jogada ali acontecer? Boa noite. Boa noite, Taná. Boa noite a todos. É, na real, você tem que dar o mérito também pro adversário. Sim. Que montou uma linha de três ali, com os jogadores na frente. E aí, houveram uns bloqueios dos cruzamentos, as finalizações. O time da Ponte Preta muito próximo sempre. Então, assim, pro jogador do Corinthians fazer uma jogada, tentar driblar e finalizar, difícil. Teve a do Garro aqui no primeiro tempo, com a outra do Romero, que ele domina e já chuta rápido. Então, assim, eles estavam próximos da marcação e aí faz com que você tente agilizar um pouco mais essa jogada e acabe errando, acaba pecando. Isso é fato. Mas, assim, você precisa entender o jogo nesse processo, quando tá rolando, porque você precisa... Às vezes o básico, ele funciona muito, tá? Você precisa... Pô, você tem um cara que tá marcando Wesley que tá muito fácil. Cara, aproxima alguém pra fazer a jogada, né? E o Wesley também entender que toda hora, toda hora pega a bola e trazer pra dentro fica fácil pro cara marcar. Fica muito fácil. Então, você tem uma opção de tabela, né? De triangulação, que seja, que vocês querem escolher. E aí você consegue criar a jogada, criar espaço. Aí você tem três zagueiros com o Yuri Alberto dentro da área. Você cruza uma bola, o Vesse ainda fala durante a transmissão, aí você cruza. Você tem que ter os volantes pisando na área, você tem que ter os meias pisando na área pra poder ter alguma opção, né? Pra você chegar, pra você poder finalizar, assustar um pouco o time adversário. E isso não aconteceu hoje. Então, assim, às vezes, o treinador pode colocar um time ofensivo, pode ser como terminou o jogo, um time ofensivo, enfim. Mas você precisa entender o jogo, porque às vezes você vai pegar um time fechado, bem treinado, como é o da Ponte Preta, que fez hoje aqui, né? E eu acho que faltou um pouco de paciência, porque o Corinthians tomou um gol muito cedo, né? E já entra em campo sabendo que está numa situação complicada no Campeonato Paulista. Então, é natural que tenha uma afobação um pouco maior, né? O torcedor reconheceu que o time do Corinthians tentou o tempo inteiro. Não foi por falta de entrega, de tentar, de ir pra cima o tempo todo. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais da gente entender exatamente o que que o Corinthians estava querendo em cada jogada. Acho que as coisas foram muito afobadas. Eram muitas vezes bolas no Wesley o tempo todo. E acho que o Wesley insistindo. E acho que faz parte, tá? Da idade do Wesley. Não tirar a característica dele, óbvio. Mas só pra ele entender o jogo também, porque às vezes tem que dar uma dúvida pra um... Gerar uma dúvida pro adversário, que daí toda bola que ele pegar, os caras já não conseguem, já não ficam esperando aquela passada pra dentro. É isso. A torcida aqui realmente foi muito legal, o ambiente hoje, acho que a torcida entendeu também e tentou mudar um pouco o clima, que estava muito pesado, os resultados ajudaram a mudar esse clima. E aí eu já quero devolver pra vocês não sei daí, né? Daqui eu fiquei com a sensação de que o Carlos Miguel espalmar pra frente é uma questão bem importante, né? Pro goleiro e foi o jeito que o Carlos Miguel acabou espalmando pro gol da ponte sair no início do jogo. Vou ter que dizer. Ah, se fosse o Cássio. Ah, a Tainá. A Tainá já tá levantando um debate que a gente já tinha preparado pra trazer aqui no programa. O que você tá levantando o dedinho aí, é o Mauro Beto? Não, até agradecer a galera do Sofascore que mandou outros dados impressionantes. Foi o jogo com o maior posse de bola 80% Pensei que você já fosse cornetar o goleiro, pô. Não, não, vamos falar aqui. Foi o jogo com o maior posse de bola do Corinthians em toda a base de dados do Sofascore. Que é de 2016 pra cá, né? Foi o jogo com mais cruzamentos do Corinthians em toda a base do Sofascore 2016 pra cá, 55. Foi o jogo com mais finalizações do Corinthians desde novembro de 2019. Nossa. Aí eu perguntei também sobre jogos que eu comentei sobre chutes bloqueados. Nesse campeonato o Novo Horizonte teve uma partida que bloqueou 14, a Ponte Preta 11. E aquilo que eu imaginava sobre posse de bola não é só o maior posse de bola de um time nesse campeonato paulista. Da base de dados do Sofascore desde 2016 só um jogo que a gente transmitiu ano passado que era um jogo diferente daqueles São Paulo e Santos no Morumbi. Foi 3x1 pro São Paulo e foi 82% pro São Paulo. Caiu o mundo. Caiu o mundo também era um jogo estranho e tal. Eu tava nesse jogo. Cara, assim, são números absurdos e impressionantes que é pra bater palmas agora pro Antônio Oliveira. Não antes, agora sim. Mas, claro, faz parte de um processo todo, mas hoje, praticamente, não merecia perder. Quando a gente compara, às vezes, futebol europeu com o brasileiro e tal, a gente já teve alguns jogos nesse parâmetro fora, né, de times que, diferentemente do Corinthians, por característica até e por intensidade de jogo, que gosta menos de ficar com a bola ou tem menos trato com ela, mas a gente já fez jogos, sei lá, do City ou do Barcelona, da seleção espanhola, que às vezes bate essa diferença e aí você olha pros passes, o Corinthians trocou ali os números que a gente mostrou, 500 e pouquinho. Às vezes, a gente faz jogos desses times com essa supremacia e eu não tô comparando, mas dá 800, 900, o Barcelona, a Espanha já passaram de mil passes em alguns jogos e você vê aí o Corinthians ficando em 500 e pouco e às vezes é uma aposta de bola lenta, né, tanto que o Antônio Oliveira no começo do jogo, ele quis manter a intensidade e a pegada do jogo lá em cima pra aproveitar aquele climaço que tava ali no início pra ver se assustava e abria o placar logo. Isso não aconteceu, mas o Corinthians manteve o ritmo, mas em algum momento aí eu concordo com o Douglas e com a Tainá, por isso que eu acho que tem muito mérito da ponte também, porque você fala como se fossem várias chances claras e não foi, foi uma criação... Você tá falando desde o início do programa aqui, né? Mas aí também acho que entra a tomada de decisão de cada atleta. A gente tem que colocar o mérito da ponte preta, mas também a tomada de decisão ali na cara do gol. E essa aposta também fala muito da postura da ponte preta, porque uma coisa é você jogar de forma reativa, outra coisa é você jogar de forma retrancada. A ponte se retrancou, a ponte recuou todas as suas coisas. A ponte mal contra-atacava, então isso é jogar de forma retrancada, não de forma reativa. Eu tava com o mapa aqui, cara, é incrível. É da linha do meio campo pra trás. É, porque assim, eu acho que a gente tá num consenso que o Corinthians teve volume, mas depois do que a Tainá e o Douglas trouxeram ali, eu acho que também começa a ter um consenso aqui de que não teve tanto repertório do Corinthians. Mas amassou, né? Mas vocês não precisam também fazer gol do Barney Everkussen, né? Você pode fazer o que tem toque. A gente pode colocar alguns pontos. O Corinthians tentou muitas vezes chuveirar a bola na área. Talvez tivesse o Pedro Raul ali pra brigar, o Pedro Raul pra brigar, pra fazer o pivô, que é um cara alto. Poderia ter sido um outro resultado. E tem que ver a qualidade desses cruzamentos também, porque na reta final do jogo aí entra um pouco do que o Victor falou na transmissão. É, e o Douglas também. Eram três zagueiros e só o Yuri Alberto lá na área. Ele até consegue cabecear uma que passa perto no fim do jogo. O Corinthians ganhou várias bolas. Gustavo Henrique quase fez um batom no primeiro tempo. Exato, bola parada. Vamos ver o lance do jogo? E vários cruzamentos desse, assim, você ficava reparando, teve uma hora que eu fiquei focado só no Yuri Alberto, ele ficava pedindo bola ali, tentando se posicionar no segundo pau. A bola quase, em várias vezes, nem chegou lá. Ela morreu no meio ali, entendeu? Muitas vezes ele tentou escorar para quem vinha de trás, só que não estava tendo essa aproximação também, que foi o que o Douglas levantou agora há pouco lá no gramado da Neoquímica Arena. Vamos dar uma olhadinha no lance do jogo, então? Porque eu acho que a gente vai ter que discutir o que a Tainá levantou aí, ó. Será que se fosse o Cássio a galera não ia dar uma cornetada naquela rebatida do Carlos Miguel? Acho que o lance do jogo só pode ser o gol, né? Vamos ver o que a galera votou. lance do jogo aqui no Último Lance. Olha lá, ó. A batida do Elvis e o Carlos Miguel rebate essa bola para o meio da área. Eu acho que tem duas coisas aqui, tá? E já vou dar a minha opinião, vou querer saber a de vocês. Eu acho que a bola do Elvis é muito venenosa. Ela vem descendo, lambendo a grama, depois ela sobe muito veloz, né? Uma especialidade do Elvis à bola parada, já não é de hoje. E eu acho que nesse lance é mais emblemática a marcação do Hugo do que a espalmada para o meio da área do Carlos Miguel. Eu estou contigo. e acho assim, vamos lá, se fosse o Cássio, eu acho que poderiam ter críticas. Dito isso, é normal que um histórico de um cara de muito mais tempo, que já errou, que já acertou, que teve um momento de desgaste que não teve, que o erro dele tem um peso X. Para quem não gosta e para quem gosta. Um outro goleiro que tem, era só o décimo segundo jogo o décimo terceiro como titular do Carlos Miguel. E outro número. E outro. Jamais havia perdido quando começou o futbol. Ele tem outro histórico, eu acho que a avaliação... Ele não jogava há algum tempo também. A avaliação do erro, ela é diferente mesmo. E se foi erro, que eu tenho até dúvidas, porque o chute ele é tão rápido, ele abaixa tão rápido, que eu não sei se nem deu tempo dele calcular. E aí, detalhe, ela vai... Ela abaixa e sobe, né? E ela vai num lugar que tipo assim, a finalização do Iaga ela é improvável. porque não foi um rebote pro chão ou em média altura. Vai alto. Por acaso, tinha o cara ali e não deu nem tempo dele voltar. Um goleiro de 2 metros e 4. Não se esqueçamos disso. Que pra sair do chão também demora, né? Mas mesmo assim, o dos metros do Carlos Miguel, olha como o Hugo fica olhando a bola. Não, e a barreira também. A barreira abre total. Tem um tempo de reação, teve nesse lance, normalmente teve, que é impressionante pra alguém de 2 metros e 4. Um dos grandes méritos do Carlos Miguel, além de ser o mais alto goleiro que temos, é que ele tem um tempo de reação legal. Mas assim, se fosse o Cássio, já estaria os aldeões com tochas, né? E não acho que seja uma falha que se fosse o Cássio, se fosse o Buffon, se fosse o Neuer, se fosse o Carlos Miguel, mais ou menos seria a mesma coisa. É, porque assim, dava pra ele encaixar essa bola? Não, olha a barreira. Você com uma grande goleira. Nossa, nem me lembro que eu já quebrei o braço no gol. Olha a barreira, o que que faz? Eu tô inconformada que eu não tinha reparado isso. A barreira abre totalmente e aí, o que que acontece? Ele fica preocupado com o outro canto também. Isso mata o goleiro. Abre totalmente. Abre abrindo a perna muito, né? de um lance que a bola vem rasteira. Olha como levanta a perna. Passa a bola aqui pro baixo. Eles dão o passo pro lado e ainda levanta a perna. Ela vai no único lugar onde tinha alguém com possibilidade de finalização. É que o Eves é craque, né, gente? Precisamos ressaltar isso. Ela vai na bola parada. Não tem muito... Cara, assim, na boa, é aquela parada, assim, alguns jogadores com nível de desgaste, eu nem sei se é esse o caso do Cássio e tal, mas vamos dar um exemplo aqui, né? O Iroberto, em algum momento, e hoje foi muito legal a torcida do Corinthians aplaudindo, reconhecendo... Ele voltar, inclusive, né? O momento, a resiliência do Iroberto. É um cara que nunca desistiu. Acho que isso talvez tenha cativado uma parte da torcida que entendia que mesmo o gol não saindo não era por má vontade do Iroberto. Mas vamos supor, né, naquele momento ruim dele, um gol perdido do Iroberto tinha um peso X. Um gol perdido por outro jogador, mesmo que fosse igual, tinha outro peso. Então, eu acho que é normal. Quando você bota na avaliação de um lance, você tem que botar o histórico do cara, quem fez, em que momento fez. Eu sei que alguns jogadores levantam mais polêmicas que outros. Eu nem sei se tem polêmica em relação ao Cássio, que eu acho que é irretocável a história do Cássio no Corinthians. Mas, pô, eu não sei nem se eu consigo cogitar isso aí como falha na boa. Não, eu acho que dá pra gente colocar que ele poderia ter ido melhor. Ok, mas primeiro, o que o Garro fez aí na barreira é inacreditável, né? Depois, a marcação do Hugo também muito errada, porque ele nem sobe pra tentar atirar. É o que eu concordo com você aqui. Tainá e Douglas, vocês estavam aí no gramado, né? Vocês estavam acompanhando de pertinho. Impressão de vocês desse lance? Vocês acham que o Carlos Miguel deu uma paçocada? Que dava pra ele ter feito algo melhor? Paçocada mesmo. Ou vocês concordam aqui, quase que unanimidade, que a barreira atrapalhou, a defesa também não marcou direito, ficou olhando bola? O que vocês pensam desse lance aí? Enquanto passam, dois amigos, né? Pela frente da câmera, esqueceram que a gente tá no ar. Tudo bem? Boa noite! Eee, legal! Tranquilo! Maneiro! Não, é que essa hora a gente já tá meio com sono, né? Eu entendo vocês. Depo 10h23 da noite no domingo, que isso? Olha aqui, é... Eu citei muito mais por eu achar que com o Cássio o tamanho, o peso da crítica ia ser diferente pelo desgaste que o Formiga acabou citando aí, do que achar que é uma grande falha. Acho que dá pra fazer melhor, mas foi uma porrada, foi uma baita falta batida. Dá pra colocar no conjunto, no contexto. A Gi foi bem na... A barreira abre, tudo bem que ele não conseguiu espalmar a bola, que a bola veio rápida, veio forte realmente, e aí você tem o rebote, você tem todos os jogadores praticamente dentro da área, e aí o cara cabeceia sozinho, então assim, dá pra colocar tudo nesse contexto aí, porque realmente falhar, falhar, ele não... Talvez ali ele pecou um pouco na hora de espalmar, mas tá tudo dentro do padrão. É, acho que é isso assim, não é o ideal de nenhum goleiro espalmar pra frente, mas em alguns lances, todo goleiro do mundo no fim das contas acaba fazendo isso. Eu queria só chamar a atenção pra um jogador especificamente hoje, que a gente estava olhando aqui na Nelquimica Arena, e que me... me chama a atenção não deste jogo, mas estando aqui e vendo de perto, é o Ranieri. Assim, impressionante, né? Chegou, não sentiu o peso de absolutamente nada, várias vezes sendo recuado pra zaga, muitas vezes quando não precisa, tem os dois zagueiros ali, né? A linha de quatro formada ele afunda, assim, baita jogador, né? Domina o espaço que ele tá. Eu acho que ficou mais fácil pra ele ainda quando o Antônio vem pra cá, né? O fato de eles terem trabalhado juntos no Cuiabá, então isso facilita pra ele. Mas, assim, não sentiu pressão, não tem... não é o cara que dá aquela... aquele medo todo, mas é um bom jogador, o cara que sabe marcar, o cara que sabe jogar, tá em praticamente todas as partes do campo, assim, né? Tenta dar opção sempre, né? E uma bela contratação do Corinthians. domina o espaço que tá. Eu fiquei impressionada vendo de perto, assim, a gente consegue ver mais do que a gente vê numa transmissão, né? Natural, por ver onde não tá a bola. É impressionante o que o Ranieri tá jogando, por enquanto, com a camisa do Corinthians. É óbvio que o Corinthians quer se classificar no Campeonato Paulista, Douglas, mas em não se classificando, vai ter um tempinho maior pra treinar. Pode ser de alguma forma positivo, você tem uma questão física importante, mas mais do que isso, você tem um tempo de trabalho com um novo técnico que você tá conhecendo meio na base de um treino, um jogo, um treino, um jogo, porque não tem como você treinar os outros dias, porque ou descansa ou é o pré-jogo já, né? É, eu há duas semanas atrás, eu só pensava em estruturar o time, né? De você montar uma equipe compacta, uma equipe sólida, defensivamente bem, com meio campo forte, com ataque, né? De todo mundo chegando. E aí aparece essa opção de poder classificar. Então, assim, eu ainda continuo com a minha teoria de firmar um time legal, de fazer um time legal, eu acho que a classificação é uma consequência das coisas que vão, que estão por vir, mas assim, eu não colocaria como prioridade, eu tentaria, de alguma forma, fazer um time maneiro, um time bacana, pra sequência do ano, né? Você tem competições importantes, e aí, cara, tudo bem, não classificou, você vai ter mais tempo pra trabalhar, o Antônio, desde quando chegou, pegou um time também e tudo na correria, às vezes, eu acho que mais na conversa do que no campo. Então, assim, a classificação, eu acredito, se fosse, na minha opinião, uma opção muito forte, assim, eu tentaria formar um time legal. É, mas vou te falar que tem um ponto importante, aí, já quero passar a bola pra vocês no estúdio, tem um ponto importante de não se classificar pro mata-mata, que é a possibilidade de você ficar fora da Copa do Brasil da próxima temporada, exatamente o que aconteceu com o Santos, na temporada passada, vai depender do que o Corinthians vai fazer mais pra frente, tanto na Copa do Brasil, quanto, pensando no Campeonato Brasileiro, se classificar pra Libertadores, enfim, aí vai depender do Corinthians do restante, mas nesse momento, se o Corinthians não consegue essa classificação, pode ter o ponto positivo que o Douglas falou aqui de você formar um time e aí você ter mais tempo pra treinar, mas um ponto bem importante financeiramente, a gente sabe que a Copa do Brasil é bem importante, então passo a bola pra vocês, os amigos que passaram aqui na frente da câmera já se foram, tá tudo certo, acho que eles estavam com muito sono, a gente também agora vai-se embora, né, que a gente também merece. Ô, Glória! Tchau, beijo, melhor treinar, melhor formar um time, melhor tá no mata-mata do Paulo de Janeiro. Tá, dá pra fazer os dois, mas um time bem treinadinho, bem bonito e redondo é melhor, né? Tchau, meu povo, beijo, segue aí o último lance. Beijo, Tainá, beijo, Douglas, descanso merecido pra eles agora, eu fiquei com inveja do topete do Douglas ali, você viu que tava esvoaçante, né? esvoaçante topete do nosso maestro Douglas. Mas essa é uma boa questão, né? Acho que várias. Vamos primeiro ver como é que tá a classificação, dar uma olhada na tabela do grupo do Corinthians e aí a gente traz essa discussão sobre classificação, se é benéfico pro Corinthians ter mais tempo pra treinar e não se classificar. Nesse momento, o Corinthians é o último do grupo, ó, com 10 pontos. A Inter de Limeira tem ali, daqui a pouquinho a gente vai corrigir porque tava invertida ali a tabela e aí a gente traz de novo pra vocês, tá? Mas é uma discussão que a Tainá trouxe também sobre classificação pra Copa do Brasil, né? Porque aí tem que olhar pra classificação geral do Campeonato Paulista e quantas vagas a Federação Paulista de Futebol vai trazer pra próxima Copa do Brasil e do que o Corinthians vai fazer também no restante do ano, né? Via Libertadores da América, via Brasileirão e tal e como vai conseguir programar o seu calendário pra próxima temporada já que desportivamente e financeiramente que foi o que a Tainá até lembrou a classificação pra Copa do Brasil é fundamental, né? Então o Corinthians tem que se preocupar com isso. Ó, a gente tinha invertido o Mirassol e a Inter de Limeira e agora sim tá tudo certo na classificação pra vocês aí do Grupo C. Red Bull Bragantino 18 pontos primeiro colocado. O Inter de Limeira tem um jogo a menos é o jogo contra o São Paulo, né? Tem 14 pontos nesse momento estaria se classificando. Mirassol que perdeu ontem pro Palmeiras 14 pontos também. Então os resultados da rodada foram bons pro Corinthians só que o resultado do próprio Corinthians não foi bom. Corinthians continua aí na lanterna com 10 pontos. Tem dois jogos ainda pela frente tem que secar Mirassol e Inter de Limeira pra conseguir ir ao máximo a 16 pontos. Corinthians enfrenta ainda Santo André e o Água Santa. Classificação do campeonato só matando depois a gente vai ver os outros grupos mas assim cara, tu olha o grupo do Santos por exemplo a portuguesa que tá lutando ainda desesperadamente contra o rebaixamento está nesse momento se classificando com 7 pontos e aí o André Reimlich que é nosso chefe de elenco até lembrou que esse grupo fala exalta ainda mais a campanha do Santos porque o Santos não jogou contra 3 das piores pontuações do campeonato e mesmo assim enfrentou a melhor pontuação do campeonato com 22 pontos conquistados e hoje conquistou uma boa vitória contra um outro bom time que é o São Bernardo mas é um regulamento que assim permite que por exemplo o Corinthians é a lanterna do seu grupo com 10 pontos e a portuguesa lutando pra classificar com 7 sendo vice do Delano vamos ouvir Tony Oliveira o técnico do Corinthians falando ao vivo em entrevista coletiva basicamente naquilo que é a nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação como eu já disse que há alguns tempos atrás falava-se noutro tipo de situação agora estamos a falar já de uma classificação é da mesma forma estamos em contra-relógio estamos contra o tempo mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas obrigado Antônio boa noite boa noite Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes ainda falando sobre essa questão da classificação o Corinthians está agora a 4 pontos da Inter de Limeira que é a segunda colocada do grupo mas a Inter tem uma partida a menos quanto te preocupa ficar fora da próxima fase do Campeonato Paulista e como trabalhar também para que o elenco às vezes isso ajuda até o treinador que vai ter mais tempo de trabalho boa noite eu sempre disse que e a partir do momento em que eu cheguei a minha preocupação é o treino e depois o jogo e depois faremos as contas finais portanto já o disse anteriormente até na pergunta do seu colega e que eu me adiantei porque eu já sabia que iriam eventualmente perguntar relativamente à classificação eu sempre disse que nós andamos em contra-relógio é evidente que foram por culpa dos jogadores que alimentaram novamente esse sonho de classificação quando eu cheguei falava-se de outro tipo de situação que era rebaixamento portanto repare que o futebol é fértil e é por isso que é apaixonante que muda-se rapidamente a frustração para a euforia num ápice e vice-versa portanto mas de qualquer das formas aqui nós não vamos desistir vamos continuar a trabalhar precisamos de crescer muito individualmente e coletivamente portanto são duas semanas e pouco muito poucos treinos porque a recuperação é fundamental para nós mas de qualquer das formas aquilo que os jogadores têm apresentado o seu rendimento querendo ir ao canto coletivo deixa-me satisfeito e com uma confiança enorme no futuro obrigado Antônio boa noite Rafael Esgriles Energia 97 só um esclarecimento pelo posicionamento do Garro principalmente no primeiro tempo porque as principais jogadas eram com Wesley do lado esquerdo e o Garro jogando do lado oposto e até vindo buscar demais a jogada você acha que o Rodrigo Garro longe da área não consegue render tanto ele precisaria ficar mais próximo da grande área e caindo mais para o lado esquerdo e uma outra pergunta um time que tem uma folha salarial de 20 milhões de reais ter um jogo desse no ataque contra a defesa quase 20 cruzamentos dentro da área não é muito pobre mesmo reconhecendo que é começo de trabalho obrigado pela pela pergunta o posicionamento do Rodrigo o Garro é de acordo com aquilo que são as dinâmicas ofensivas da nossa da nossa equipa portanto ele comporta-se daquilo que eu peço portanto se eventualmente achou que o Garro estava muito longe foi porque eu lhe pedi portanto e nessa perspectiva nós jogamos através de um jogo posicional muito forte portanto e cada um ocupa os seus espaços e quando os abandona alguém os vai ocupar portanto é preciso olharmos para o jogo e perceber as dinâmicas que se criam e que o jogo e a equipa está a pedir portanto e isso é mais desafiante para quem está de fora porque não percebe aquilo que nós trabalhamos de qualquer das formas relativamente à sua segunda questão a equipa fez tudo e mais alguma coisa para podermos marcar golo portanto e acho que sabe que costuma-se dizer que os orçamentos não ganham jogos portanto porque senão nem precisávamos de vir aqui ao campo poder defrontar o ponto preto portanto temos de ter muito respeito pelo ponto preto é evidente que houve muito volume da nossa parte mas sabe que também a sequência de jogos pesou um pouco mas de qualquer das formas não foi isso que acaba por ser determinante a equipa criou teve ocasiões suficientes para ter outro placar hoje não era o nosso dia obrigado professor boa noite Lucas Rádio Band News FM você falou bastante sobre o cansaço nesse início de trabalho também essa sequência de jogos hoje o Wesley vinha bem também teve que sair o Romero a mesma coisa e a partir de agora você vai ter uma semana cheia de treinamentos à frente do Corinthians a primeira desde que você chegou queria que você comentasse também sobre a importância dessa semana cheia e sobre como você pretende implementar ainda mais as suas ideias tendo esse tempo de descanso e também de trabalho dentro do Corinthians boa noite obrigado pela sua pergunta é evidente que primeiro pressuposto vai dar para recuperar os jogadores portanto sobre o ponto de vista físico portanto porque a sequência tem sido forte e nós queríamos estar dentro de todas as competições e felizmente ainda estamos sabemos que da dificuldade agora que é mantermos no campeonato paulista mas como eu já disse que nós não vamos em nenhum momento desistir depois é evidente com mais dias de trabalho dar-nos para poder trabalhar com mais tempo com mais detalhe dentro daquilo que são as situações dentro da fase ofensiva e ofensiva situações mais que nós temos tido mais situações em termos coletivos agora vamos tentar trabalhar sobre situações intersetoriais e setoriais que nos permite ir cada vez mais ao detalhe dentro de cada momento do jogo e isso para nós é ótimo portanto mas o que nós queremos é também independentemente de haver uma sequência de jogos essa sequência também nos cria e dá-nos rotinas portanto isso é fundamental para aquilo que é o resto da temporada porque nós temos um caminho é longo eu já disse isto portanto é nós percebermos aquilo que nós queremos e estamos a fazer e aquilo que eles fizeram até agora tem sido fantástico e eles estão de parabéns é está aí portanto Antônio Oliveira técnico do Corinthians falando que de certa forma fica satisfeito com a confiança enorme para o futuro do que o time vem apresentando mas falando muito ali de posicionamento dos jogadores quando indagado já já a gente vai repercutir um pouco essa coletiva dele as respostas aí do Antônio Oliveira mas antes vamos ouvir o Carlos Miguel goleiro do Corinthians falando na zona mista na saída do vestiário sobre justamente o lance do gol que a gente estava falando aqui agora há pouco eu queria que primeiro você pudesse falar a gente ficou muito tempo aqui discutindo exatamente o lance do gol e vendo um pouco parece que enfim a bola a barreira abre enfim a bola passa queria sobre o seu ponto de vista como você enxerga o lance do gol foi uma circunstância do jogo foi a única chance que eles criaram a falta que eu deu o rebote para frente tentando tirar ela da área consequentemente foi um chute bem forte não me sentir seguro em segurar a bola e espalmei ela para frente acabou foi a felicidade do menino lá que eu não sei esqueci o nome dele Iago que vou dar o rebote vou dar o rebote forte acabou estando na reta dele ele não precisou nem fazer força no movimento ainda conseguiu ainda tentei levantar rápido mas deu uma escorregada acabou acontecendo o gol mas faz parte do trabalho a gente está aqui para errar acertar e ter erros e acertos e não tem problema nenhum estaremos aqui 100% como sempre estive aqui está aí personalidade do Carlos Miguel sendo sincero dizendo que bola veio forte não estava seguro para conseguir agarrar espalmou para tentar tirar da área para o meio só que felicidade do Iago que estava para o cabeceio bem posicionado o que vocês acharam da coletiva do Antônio Oliveira ele elogia bastante o time fala bastante de posicionamento dos jogadores que o Silgarro estava distante do gol é porque ele pediu para estar ali que faz parte do esquema de posicionamento dele foi ajudar na construção normal assim de fato estava muito congestionado mais próximo da área não sei se ele ia ter muita coisa para fazer ali eu acho que ele qualifica muito a posse do Corinthians um pouco mais distante do gol mas realmente ali perto a ponte saiu expulsando tudo o que podia se criar ali muito difícil ele ia ter que jogar de costas em alguns momentos e não ia ser o melhor para eles um cara como ele que tem essa bola longa bate bem também de fora da área claro e bateu até uma ótima chance no primeiro tempo de pé direito talvez fosse o melhor que eu quero ser outra história é normal e o cara que pode pensar o jogo que ele fique um pouco mais atrás que ele possa ver o jogo legal só desculpa de novo eu vou ficar abusando de números mas são impressionantes foram 29 finalizações hoje o Corinthians do Mano Menezes só na quarta partida quando perdeu para o São Paulo o Quimicardão somados todos os quatro jogos o Corinthians chegou às 29 finalizações e outro fato que é importante o Corinthians pode ser eliminado já na quarta-feira sem entrar em campo se a Inter de Limeira venceu o São Paulo no Major Levi Sobrinho o Corinthians já estará eliminado que é o jogo adiado da quinta rodada por conta da Super Copa mas aí tem aquele papo mas aí tem aquele papo também aí vão surgir os os torcedores falando ah porque é isso porque não pode dar chance tem que eliminar logo e tal o São Paulo segue na luta dele não tem papo não dá para ter debate sobre eu acho que o problema do Corinthians não é nem esse o problema é que os dois adversários em busca da classificação que estão à frente do Corinthians vão enfrentar um Ituano e o outro Português ou seja Exatamente clubes que estão brigando para não cair clubes com desempenhos ruins resultados ruins então vai ser muito difícil a Inter tem três jogos se ele ganhar um desses o Corinthians está eliminado o Mirassol tem dois jogos se ganhar um elimina o Corinthians também exatamente qualquer um que ganhe um vai chegar a 17 pontos ou seja o Corinthians só pode chegar a 16 pontos a matemática para o Corinthians é bem cruel é que a instituição o clube ele já estava nessa nessa complicação sem o Antônio Oliveira essa conta não é dele mas ele enfim quando você vai para o Corinthians você vai recebendo um salário de Corinthians a pressão de Corinthians e as contas do Corinthians então assim o desempenho só dele é muito bom ele recolocou o time aí numa esperança de classificação mas a realidade é que era difícil você tinha que fazer uma retomada quase perfeita ainda contando com alguns tropeços e olha que alguns vieram sem estar nem na conta com o tropeço talvez do sem nem se é tropeço lá do Mirassol porque senão o Corinthians por isso já está eliminado até o desempenho foi tão ruim no começo do campeonato jogou o Palmeiras mesmo foi um milagre eu não acho que o grupo tem que ser considerado o grupo não é dos mais fáceis sem dúvida o grupo do Santos e o pior com o agravante você fica de mão atada porque você não consegue tirar ponto dos teus concorrentes você depende dos outros mas é uma derrota que mostra um cenário positivo para o futuro a médio prazo pelo menos do Corinthians vamos dar uma olhada nos gols então porque hoje teve muito jogo pelo Paulistão teve jogo cedo lá no Morumbis às 11 da manhã já tinha o Santos como mandante por lá com recorde de público vencendo o São Bernardo vamos de gols dessa rodada os gols da rodada aqui no último lance e é lá que a gente começa no Morumbis para mais de 50 mil torcedores maior público do ano Morelos abre o placar no primeiro tempo toca de cabeça no cantinho faz 1 a 0 olha isso aí gol contra do João Paulo no chute do Romisson a bola bate no travessão nas costas dele algo parecido com o que aconteceu em Botafogo e Vasco no gol do Verrete que ela bate nas costas do Gatito e entra sacanagem e aí é o gol contra do João Paulo e aí do Bigode William Bigode faz o gol no finalzinho do jogo olha lá o São Bernardo pode ficar fora ou o São Paulo outra equipe muito boa que não merecia se não passar de fase claro chegamos a Botafogo e Portuguesa o Botafogo abre o placar e faz 1 a 0 com Douglas Bádio aí o Patrick dribla na área bate de canhota e faz o segundo e o Vitor Andrade jogada individual aquele mesmo faz a jogada individual recolhe para a perna direita clareia e bate placar final 2 a 1 para o Botafogo chegamos a Guarani São Paulo em Campinas no brinco de ouro da princesa Caleri cobrando o pênalti depois da revisão do VAR faz 1 a 0 para o São Paulo e aí Léo Santos depois da confusão ali na área na cobrança de escanteio no finalzinho do primeiro tempo olha lá o último lance quase do primeiro tempo e empurra para o gol placar final 1 a 1 São Paulo se complicando esse jogo que você viu aqui na tela da TNT o gol do Iago Dias cobrança do Elvis de falta o Carlos Miguel rebateu e o Iago Dias de cabeça deu a vitória para a equipe da Ponte Preta grande vitória da Macaca na Neoquímica Arena vamos dar uma olhadinha nos outros grupos então ver como é que está a tabela aí do Paulistão a duas rodadas do fim lembrando que o Palmeiras e o São Paulo ainda tem jogos a cumprir lá da quinta rodada quando tivemos a Supercopa do Brasil Grupo A o Santos aquilo que a gente fala olha o grupo do Santos português está classificando com 7 pontos e o Santos até aqui melhor campanha em pontos em aproveitamento é a do Palmeiras mas em pontos é a do Santos 22 pontos para o Peixe português em segundo Ituano ainda com chance de classificação em Santo André também 6 e 5 pontos portuguesa que joga contra quem mesmo? Palmeiras da TNT contra o Palmeiras quarta-feira três dos quatro piores times estão nesse grupo e o melhor time no momento português e Palmeiras a gente mostra aqui na quarta-feira na tela da TNT grupo B é o do próprio Palmeiras 21 pontos a Ponte Preta indo a 16 com essa vitória assume a segunda posição Água Santa 14 e Guarani 6 pontos Água Santa não contava com essa vitória da Ponte e é um dos adversários do Corinthians também o grupo C é o do Corinthians a gente já tinha mostrado então a gente ficou devendo o grupo D aí pra vocês tem o novo Horizontino 18 pontos esse grupo emboladaço todo mundo com grande chance de classificação São Paulo um jogo a menos tem 15 empatou hoje com o Guarani o São Bernardo tem 15 o São Paulo agradece a vitória do Santos mais cedo porque consegue retomar a segunda posição e o Botafogo 11 pontos falando em São Paulo a gente vai pra um rápido intervalo mas na volta falaremos desse jogo viu é o empate com o Guarani parece que Rames Rodrigues vai ser inscrito pro Campeonato Paulista temos novas informações por aí como você descobre na volta é rapidinho o último lance volta já sai daí não o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto